Sejam bem-vindos ao Politicamente Incorreto, um programa que trata a política sem tabus nem encenações, com a verdade e a honestidade devida para cada questão. Aviso, este programa contém linguagem que pode ser considerada chocante, pelo que se não estiver à vontade com obstinidades, comédia negra, sarcasmo e ironia, não o veja. Ora, sejam bem-vindos, boa gente das redes sociais, a mais uma edição do Politicamente Incorreto, aqui nas redes sociais NAC e também aqui no Just a Matter of Opinion. Eu sou o Nelson Almeida, vou estar aqui com vocês durante a próxima hora e meia, mais coisa menos coisa, aqui de política, isso nós vamos ter. E uma convidada para hoje, como temos tido habitualmente, diretamente do Funchal, o meu grandessíssimo amigo, o senhor André Perdigão. Sr. André, como é que está hoje? Está pronto para dar empurrada em alguns? Ora, estamos bem, estamos bem. É trabalho que tem que ser feito. É trabalho que tem que ser feito. Então vamos a isso. Isto é uma questão de opinião, quem gosta, gosta, quem não gosta, temos pena. Desde já, dizer como sempre, avisar como sempre, que todos aqueles que se sintam não tão agraciados com um certo tipo de coisas que vamos aqui dizer, que sejam mais suscetíveis a um certo tipo de linguagem, então permitam-me desde já dizer que este programa poderá não ser para vocês. Poderá não ser para vocês. E porquê? Porque isto aqui, por vezes, a gente vai dizer umas coisas que não vai cair lá muito bem muita gente, por vezes, então isto aqui pode haver uma coisa ou outra que possa queira assim como um botão no estômago e tal, portanto, já sabem, depois não venham dizer que a gente não avisou. Venham dizer isso. Muito bem, então para darmos início às festividades e para o Sr. André também ter aqui a possibilidade de dar aqui uns cacetes e uns cachuchos, aqui em alguns minutos, vamos começar com a primeira ordem de trabalho. E onde é que nós vamos? Pois é, vamos ao Luxemburgo. Então porquê ao Luxemburgo? Vamos lá então abrir a noticiazinha. Então a nossa fonte para hoje, para começarmos a RTP, a nossa primeira fonte, então parece que no Luxemburgo existe assim um grupo de imigrantes, neste caso duas associações de imigrantes que decidiram lançar uma campanha de engariação de fundos para comprar material e equipamentos para os hospitais portugueses de forma a responder às necessidades impostas pelo coronavírus. A campanha que é promovida por esta associação a CHB e a Santa Casa Misericórdia de Luxemburgo apelando a solidariedade para a engariação de fundos destinada à compra de ventiladores e material médico e hospitalar para ser doada aos hospitais portugueses. Ora muito bem, realmente, pronto, agora estamos aqui a ver a questão dos Nibes ou dos Ibãs, neste caso, e realmente é um lema muito bonito, a solidariedade não faz quarentena, unidos somos mais fortes. Bem, isto pode dizer que realmente isto é algo, é bonito, é bonito, sem sombra de dúvida, de saber que os imigrantes também se preocupam com os que estão cá, e isso é bom de saber, mas parece-me a mim que isto devia ser, se calhar, assim, uma obrigação mais governamental do que propriamente dos imigrantes ou das associações de imigrantes no Luxemburgo. não pondo em causa o gesto bonito que eles estão a ter, mas a verdade é que, senhor André, senhor André, dando aqui então início às nossas festividades, epá, é bonito, é sim senhor, é verdade que estamos a falar de um país em que as pessoas têm uma outra capacidade de compra e outro nível de vida, mas, realmente, vendo a situação como ela é, o que é que a gente pode, como é que nós podemos abordar esta questão? Ora, para já podemos dizer que o gesto é bonito, é verdade, é bonito, gosto, gosto muito, gosto muito, e isto como é uma coisa de solidariedade, cada um vai dar aquilo que pode, é um facto, ou acredito é que 90% dos portugueses não têm nada para dar, para dizer como eu, vão dar palmas, vai, é um facto, mas acho o gesto bonito, a ideia é muito engraçada, mas depois há coisas que não saem do papel, vai, a ideia, é giro, senhor, vamos engargar fundos e não sei o quê. Só que depois isto para mim acaba por ser um bocadinho de tapar o sol com a paneira, ou seja, é uma coisa de isto, estão a fazer, estão a tentar fazer algo que é certo, pelas razões certas, mas com o objetivo errado. Isto a meu ver é, ok, sim senhor, eu concordo com isto se passa, porque Portugal tem esta coisa sempre que há grandes crises, existe um grande movimento de solidariedade, isto sempre fez parte, mas estas pessoas estão fora, estão num país em que têm um poder de compra maior que o nosso, ok, sim senhor, por isso é que são imigrantes, se não tinham ficado em Portugal, se Portugal tivesse, se nós tivéssemos de compra, eles não tivéssemos emigrado, não é? Claro. Por isso eu compreendo que eles estejam a fazer isto. Ok. Mas só que depois, uma coisa que não ofende ninguém, é que nós oramos para isto e depois é, tal, vamos comprar material hospitalar e não sei o que mais, e para ajudar os hospitais e por causa da pandemia e não sei o que mais. Depois nós começamos a pensar, bem, isto acaba por demonstrar que há um movimento de solidariedade que não tem nada a ver com, e é um movimento não-governamental, não é? Que é uma coisa que tem de fora, que se não me engano, é uma associação não sei o que da bairrada ou o que, não é? Deixa cá ver. É isso, a associação cultural e humana e a Santa Casa de Misericórdia do Luxemburgo. Exatamente. Que eu saiba, estas coisas não têm nada a ver com o Governo. Ora bem, estamos a ter, estamos a ter algo que é, os cidadãos portugueses, cá no país são imigrantes, neste caso são imigrantes, que estão a tentar pegar fundos para comprar material para ter nos hospitais portugueses. Em que era o Governo português é que viderizo? Claro, claro. Mas isso sou eu a pensar. Ok, acho o gesto muito bonito, se calhar o Governo devia-se começar a rever um bocadinho das coisas. Se calhar, em vez de andarmos aqui a dar dinheiro a estes e àqueles e arranjar uns teixinhos aqui e ali, se calhar acabávamos e fazíamos um fundo de reserva nacional, digamos assim, para situações extremas. Pá, eu compreendo, a ideia é muito gira, ok, sim senhor, parabéns que consigam engariar, e muito sinceramente seria gira que conseguissem engariar mesmo muito, estás a perceber? Claro. Porque é para depois, passado algum, nós conseguirmos escamotear estas coisas todas, saber quanto dinheiro é que foi engariado, quanto é que foi investido. Pois, exato. Se esse dinheiro realmente chegou ao hospital. Às vezes é importante saber isto. É que depois vem-se sempre com esta história, e se tu leres no final da notícia, que é aquilo que me mete, pá, que irrita-me um bocado, que já na outra vez temos falado sobre isto. É que eles dizem, no final da notícia, neste momento de isolamento, não esqueçamos quem está na linha da frente lá por nós. Exato, exatamente. Parabéns, meus amigos. Não é neste momento. É que os senhores que estão a trabalhar nos hospitais estão sempre. Eu compreendo que é o trabalho deles, mas eles não vão para lá matar ninguém. Elas vão para lá para fazer o melhor. Ou seja, estão sempre na linha da frente. Não é só quando há uma pandemia e uma crise e não sei o que. Não, não é isso. Não é? Eles estão sempre lá. Exatamente. É que só se lembra, me parece outra senhora aqui há uns anos atrás, que agora que vem o inverno e vai estar muito frio, pedimos aos sem-abrigo para não sair de casa. Estou lá sem-abrigo na altura do Natal. E os sem-abrigo estão para o Natal também. A ideia também é esta, um bocadinho da solidariedade é um bocado estranha. Estou a dizer, ah, eles estão na linha da frente. O problema é que eles estão sempre. Exatamente. O problema é que os hospitais agora e o sistema nacional de saúde estão a começar a ficar impedidos. E nós começamos a ver que o nosso sistema nacional de saúde não tem capacidade de resposta. Isto é um bocadinho vergonhoso para um governo. É mau, é muito mau, é? Porque, na verdade, nós não temos assim... Não, na verdade, eu compreendo que a seguir vamos, mas também não temos tanta população, ok? É um facto. Claro. Mas nós não temos tantos casos como Itália, como França, como Espanha. Não temos tanta população. É verdade. Mas temos hospitais que, em lógica, pela lógica, o número de hospitais que nós temos devia ter capacidade para dar respostas a estas situações. Não estou a dizer a 100% dos casos. Claro. Mas que a razão de ponto que nem ventiladores tens que chegam. Eu vi uma notícia aqui há uns tempos atrás juntando o privado e o que não havia ventiladores, não havia o número total de ventiladores que fosse necessário caso a coisa agravasse. Acho sempre um bocadinho estranho. O fato de continuar a dizer é de levar estas campanhas, é de levar, sim senhor, mas todas as pessoas têm que perceber. Se não conseguirem atingir o número de ações muito alto, têm que perceber. Nem toda a gente vive no Luxemburgo. Pois é. Muitos de eles vivem em Portugal com salários mínimos. E por muito solidários que nós queremos, fica difícil. Ou seja, vamos aplaudir isto. Isto é uma coisa que fica bonita na fotografia. Mais uma vez, espera bem que consigam arranjar. Só espero é que os governantes deste país me metam a mão na cabeça de uma vez por todas e pensem que se calhar nós andamos a mentir muito tempo porque agora apanhamos uma coisa, mais sob pressão e andamos a dizer nunca cortamos, até investimos na saúde e agora quando entramos sob pressão a gente vê que um investimento nunca foi feito. Exatamente. Exatamente. Falta pessoal médico, ainda não ouvi falar sobre isso. Ainda não ouvi falar sobre isso. Mas é assim, também compreendo que os enfermeiros, os portugueses vão para outros países que não recebem 6,42 euros a hora. Mas isso sou eu, mas já estou eu a me desviar um bocadinho aqui da questão central. Que é, e mais uma vez, gosto de ver estas campanhas, solidariedade, ok, é tudo muito giro, mas depois isto serve um bocadinho para tapar o que se está a passar na realidade. Porque as pessoas estão a fazer as coisas de boa vontade, a meu ver, estão a fazer isto de boa vontade porque querem ajudar o país, sabem que o país está a passar por dificuldades, querem ajudar e depois temos os governantes que vivem à sombra destas coisas, à espécie de solidariedade. É um bocado estranho. É um bocado estranho para mim. Ainda não vi medidas nesse sentido, ah vamos gastar dinheiro aqui, vamos gastar dinheiro ali, ah não sei quantos ventiladores e depois andamos à espera das grandes personalidades do país, ou das associações, ou deste tipo de solidariedade para ver se dá uma ajudinha também. Isto assim a gente não pode fazer tudo sozinho, dizem eles. Pronto, mas isso sou eu, mas sim é de levar aquele senhor, justo. Parem-me só com essa história do, não nos esqueçamos de quem está na linha da frente. Quem está na linha da frente está lá o ano todo. Pois exatamente. Estavam lá o ano passado, há dois anos, estavam lá há três anos, estavam lá quando as horas extras não estavam a ser pagas, quando estavam a trabalhar a mais e não eram recolhidos, quando a progressão da carreira estava a ser bloqueada. Estavam lá, nessa altura. Mas nessa altura não interessavam. Agora é que interessam. Sabe porquê que agora é que interessam? Porque agora o risco pode chegar a qualquer um de nós. Pois exatamente. Então eles já são os heróis. Mas para mim são sempre, porque estão sempre lá a trabalhar. Quando eu preciso ir às urgências ou preciso ir ao médico, eles estão lá. Exatamente. Estão lá 24 horas a fazer turnos. E estão lá a trabalhar na mesma. Agradecer. Mas pronto. Acho que sim. Bem, espero bem que consigam engarear muitos fundos e que consigam ajudar os hospitais portugueses. independentemente disso depois passar a uma imagem má. Que é um estado português que tem um serviço nacional de saúde que num caso de pandemia precisa da solidariedade do povo para se poder desorientar. Exato. Mas pronto. Toda ajuda é pouca neste momento. Para qualquer país, qualquer país pelo menos europeu, é uma situação muito difícil. Todas as ajudas são poucas. Mas, claro que isto que eu estou a dizer depois vai entrar em conflito com aquilo que eu vou dizer no fim, mas só que no fim tem a ver com outra coisa. Quando nós lá chegarmos, eu vou dizer que eu vou dizer. Mas espero que consigam. O estado de curiosidade começa a repensar um bocadinho. Começa um bocadinho em ter formas de... Depois desta tempestade toda passar, criem eventualmente um Fundo Monetário de Salvação Internacional interno do país. E não sei se é possível ou não, mas poderia ser que é um fundo em que ficaria parado. Para este caso, para este tipo de situação acontecer, quando este tipo de situação acontece, ter alguma coisa que possa impulsionar ou manter durante mais algum tempo para a coisa não ser assim tão má. Mas pronto, mas vamos a ter palmas ao maldito do chão e vamos esperar para ver o que isto acontece. Exatamente. E é verdade. Realmente, isto é uma demonstração de uma situação que torna-se quase caricato, visto que devia ser o estado a obregar os custos deste tipo de situações. E devia ser o estado que devia estar à procura e a tentar adquirir o material médico necessário para os médicos e enfermeiros poderem trabalhar à vontade. E para quem está doente também possa ter a recuperação mais rápida possível. E pronto, acho que já temos um bocado de experiência de que normalmente quando há este tipo de coisas de doações e afins, há sempre alguma coisa que fica pelo caminho. Quando não fica a maior parte das verbas pelo caminho, temos a situação de pedroga, nunca se resolveu e provavelmente nunca se vai resolver. Por algum grande. Temos, sei lá, ano outras situações que agora há muita coisa que eu não me estou a recordar, mas a de pedroga vai ficar sempre na nossa história. Pela pior razão de sempre. Enfim, adiante. Eu só fui um macabonorado, digamos. Foi, exatamente, exatamente. Onde morreu ainda muita gente também e muita gente ficou sem casa e muita situação ainda hoje, imunizações que não apareceram, sabe-se lá mais o quê. E hoje em dia continuam sem a casa, mas pronto. Pois, exato, sim, sim, é verdade. Mas tudo bem. É verdade, é verdade. Bem, então, dando continuidade à nossa ordem de trabalho, vamos agora passar aqui para um estudo, vou até aqui abrir, a nossa fonte vai continuar a ser da RTP, então tem a ver com um estudo do ISTE, que fez uma radiografia do impacto do novo coronavírus na estrutura socioeconómica. E, então, o que eles basicamente abordam aqui, tem a ver que a questão do coronavírus está a aumentar a questão das desigualdades dentro do país, principalmente a velha história dos ricos estarem-se a tornar mais ricos, os pobres estarem-se a tornar mais pobres, porque realmente as pessoas não estão a ter condições financeiras para poderes estar a aguentar da melhor forma possível. abordam aqui também a questão dos layoffs, porque muita gente tem lá muitas empresas que conseguiram os layoffs, e as pessoas que estão neste momento numa situação de layoff, que é uma situação que muitas delas estão, pronto, o layoff não vai pagar o suficiente de forma que as pessoas possam ter dinheiro suficiente para tudo aquilo que precisam. e claro que abordam aqui outras questões como o desemprego, a questão do teletrabalho, pronto, por aí fora, e também, como podemos aqui a ver, a questão do layoff como eu estava a falar aqui antes. portanto, depois, também claro que há sempre quem vá a sofrer mais com estas questões, principalmente no que esteja, no que está, no que tem a ver com a situação da questão dos layoffs, e da questão desta crise que se está a instaurar, que acima de tudo o comércio e a restauração e os alojamentos, sejam os alojamentos locais, sejam os hotéis que estão a sofrer, o maior desgaste financeiro à conta desta situação, e que realmente, pronto, está a ser uma questão que está a trazer grandes prejuízos e está a deixar as pessoas e as empresas numa situação que não estão a conseguir abordar as questões da melhor forma possível, nem estou a conseguir fazer face a todas as despesas que surgem no dia-a-dia, mesmo já, em algumas situações, e até os bancos e o próprio Estado, ter cedido adiamentos na ordem de mais ou menos do meio ano, para certos tipos de empréstimos, para tudo o que tem a ver com coisas relacionadas com isso, com pagamentos ao Estado e fora, foi tudo adiado, mas a questão é até a economia poder ser retomada com a força de vida, são questões que ainda vão levar muito tempo até conseguir entrar nos trilhos, como estou a saber. Portanto, Sr. André, pegando neste estudo e tudo aquilo que a notícia refere, que agora fizemos aqui só uma abordagem mais rápida, mais resumida para as pessoas terem uma ideia, para depois podermos abordar isto mais a fundo, assim, isto é a velha história, os ricos vão ficar sempre mais ricos, os pobres vão ficar sempre mais pobres numa situação de catástrofe, porque há sempre alguém que consegue aproveitar isso, há sempre quem vai ficar a perder. O que é que se pode dizer nas relações da questão? O que se pode dizer, olhando para os números mesmo e para o estudo do ISCTR, eles começam muito bem, então dá para ter cedido, eles começam muito bem por dizer, RTP, isso é algo que nós temos assim, o turismo era a galinha dos ovos de ouro em Portugal, porque isso que impulsionou a economia e fez-me aumentar, não sei o quê. Ora bem, foi, quando acontece isto, tudo para, tudo para. Aí eu estive a ver uns numerzitos lá, olha, alojamentos, e a questão de 52% das empresas encerradas. Óbá, se essa galinha dos ovos de ouro, punha 100 ovos por mês, agora tem a matriz. Vou assim dizer, claro que vou fazer uma analogia, um bocado estúpida, pá, mas é um fato. Portanto, agora veias uma economia, em que o relacionador de uma economia do país, ou quando isto foi o erro que salvou daquela, da última crise económica que nós tivemos, e que foi um trabalho muito bem desenvolvido, muito, muito, muito. É verdade. E foi, se não estou em erro, eu não estou responsáveis por este desenvolvimento, se não estou em erro, por colocar o voo no mapa de um dos maiores destinos turistas da Europa, foi um senhor chamado... Adolfo... Adolfo Mesquita Nunes. Adolfo Mesquita Nunes. Adolfo Mesquita Nunes, exatamente. Foi o secretário do Estado de Turismo. Exatamente. E um senhor que resolveu desenvolver muito, muito isso. E é um fato, não estava aí, vai, e ninguém vai tirar esse domérico, que é uma coisa que faz parte da nossa economia, que é muito importante. Mas outra vez voltamos aqui na mesma coisa, porque é muito importante. A governação aposta isso. Ah, isto é bom, vamos manter. Ok, correiro. Vamos manter. Mas depois não fazemos absolutamente mais nada para que possamos ter outra forma de nos desviar. Ou seja, algo mais proactivo. Apá, digo eu. Mas focando neste estudo específico, é esta crise. Esta crise vai atingir os têm menos. Outra vez. Porque aqueles que têm menos e que trabalham nestas áreas, são, 70% deles têm vínculos precários. São com um erro, como dizem a notícia. 70% têm vínculos precários. Depois acontece isto e depois vão todos pela IOC. Ou já não chegam a ter vínculos precários em que recebem o seu ar mínimo ou pouco acima do seu ar mínimo. Pois levam o corte de 30% e correm o risco de as empresas nunca mais voltarem a abrir. Exato. Exatamente. E depois, isto se remete para... Ora, em 79 havia, foi na última grande crise que nós tivemos, havia 7.515. 7.515 pessoas em regimes de lay-off, durante a crise. Ok? Uma grande crise, empresas que fecharam, não sei o quê, toda a gente me abraça disso. Défices gatas... E depois, nesse vídeo, nós conseguimos ver, eu estou a citar dados que estão a ser formosidos pela RTP e por essa investigação. Em 31 de março de 2020, eram 102.517 pessoas em regimes de lay-off. Por isso... Ora, no dia 14 de abril, passou para 938.821. Ou seja, 4 portugueses foram pela lay-off. E isto vai dar, basicamente, uma câmara para o despedimento em massa. Ai, sim. Porque há empresas que não vão cobrar. Entre as microempresas. Porque essas não vão cobrar. Embora tenha havido umas promessas dos apoios do Estado, é que esses apoios não voltam. Não chegaram. Não se sabe quando é que vai chegar. E, se calhar, quando chegarem, já é demasiado tarde. E tudo o que é que vai acontecer. Essas empresas, mesmo que não fechem, não sabem quanto tempo é que isto vai demorar. E não sabem quanto tempo é que isto vai demorar. E depois elas têm que retomar. E depois arrancar. O medo vai temperar sobre as pessoas. As pessoas vão ter medo de sair de casa. Ou vão ter outras medidas. E não sei o quê. Por causa desta coisa toda, vai haver noção da própria economia. Ou seja, a despesa que as pessoas vão ter vai ser menor. Porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Já apareceu a notícia que poderá eventualmente haver um segundo surto. Sim, sim. É verdade. Isto está tudo errado. É verdade. É verdade. Se houver um segundo surto, vai voltar a parar tudo. Isto está bem. Ou poderá vir a parar toda outra vez. Vai voltar outra vez ao mesmo. Mas se nós repararmos, em relação a... E segundo a notícia, as pessoas foram para o IOP. Do dia 31 a 14 de Abril, houve um aumento de 13 vezes mais. Ou seja, mais pessoas foram para o IOP no espaço de 14 dias. Sim. Aqui temos a senhora Ministra do Trabalho, da Seguridade Social, não sei o quê, aquela coisa que vem dele. Ah, este aumento de 10% no desemprego, está assim ainda bem por causa das medidas que o Governo tomou em relação ao IOP. Claro. Ora bem, mais uma vez, se não se morre da cura, se morre da doença e vice-versa. Exatamente. Do ponto de vista das pessoas que vão para o IOP e depois têm o direito, e ainda bem que vão para o IOP porque têm de ter algum sustento. Porque têm de ter. Opa, isso é um pouco de facto. Não há hipótese absolutamente nenhuma. Mas, por outro lado, do ponto de vista económico, eu não acredito que existam patrões que despeçam só por despedir. Talvez daí só por sim. Só não tem mais aí. Claro. É assim. Mas, por outro lado, temos o Governo na proibida dos despedimentos. Por um lado, é bom proibir o despedimento, que é para manter o emprego e com algum erro, porque têm emprego, mas não têm o IOP, recebem pouco, mas é menor do que não recebem nada. Isso que acontecia, que se essa pessoa fosse mandada para o desemprego, então o Governo não tinha dinheiro para pagar ninguém. Porque elas tinham de receber as prestações, porque elas foram demitidas e não foram duas coisas diferentes. Então não havia dinheiro. Já agora, para também o pegares nesta questão, seguindo esse raciocínio, por exemplo, a questão do lay-off. Para outras pessoas, muita gente os patrastou a pedir os lay-offs, de forma a poderem também albergar alguns desordens, para não se despedir funcionar. Mas a questão é, e como muitas vezes acontece, e aqui também não está a ser diferente, o tempo que os lay-offs estão a demorar para serem entregues aos patrões milhões, e o tempo que o Estado está a demorar para começar a pagar esses lay-offs. Isso não poderá fazer com que as empresas possam acabar fechando na mesma, porque não vão conseguir estar tanto tempo à espera, como algumas têm sido faladas, não é? São empresas que, principalmente pequenas empresas que têm dado muito tempo à espera que esses dinheiros venham. Sim, mas só que o problema é, Portugal não tem dinheiro, é um facto, não tem dinheiro, é um ponto final, Portugal não tem dinheiro, quer dizer, Portugal tem que ter empréstimos fora, mas por alguma razão, aparentemente, para salvar a transportadora aérea portuguesa chamada TAP, que ainda há poucos dias veio à frente dizer para salvar a TAP, para salvar TAP neste período são precisos 400 milhões de euros, aparentemente o governo vai saltar para cima disso, mas isso são outras questões, não tem nada a ver, por já porque a gente ainda não sabe se vai mesmo ou não, mas tudo indica que o Estado português não vai perder a sua transportadora na final, mas pronto, mas isso são outros 500. A questão das empresas, é assim, esta questão do AIO são aquelas coisas que me irritam um bocadinho, porque tem a ver, porque hoje dizem logo que tem a ver com o x-fabração em comparação com o brio-omólogo do ano anterior, o que é que tem a ver? É que no ano anterior nós não tivemos nenhuma pandemia, não estou a ver qual é o cálculo que faz, é que isto é um cálculo vazio, isto é um cálculo vazio, acho que aquilo são 60 mil euros ou 80 mil euros de faturação, ora se eu tivesse uma empresa, que eu vou pela com esta pandemia e tu tivesse faturado 90 mil euros, ai Jesus, o AIO não pode ir, estás deixado, acabou, alguma coisa assim, não falo a coisa parecida. Eu acho curioso, embora não esteja diretamente relacionado com isto, ah não, porque tem a ver com os empresários, não falo a coisa assim, mas não dá para ver, são decisões tomadas em cima dos joelhos, são todas mal tomadas, ou seja, se por um lado nós admitimos, que é bom, de uma forma genérica, que é bom que as empresas que querem ir para a layoff, não podem despedir os funcionários, porque vão para a layoff, não podem despedir, compreendo, mas por outro lado, está o governo a passar sentença de demora dessas próprias empresas, porquê? Por causa desta demora em pagamento do layoff. Uma coisa é, tu tens uma empresa que tem 5 ou 6 funcionários, se tens alguma liquidação, se tens margem de lucro, que vais para a layoff, estás ali um, dois meses, ok. E agora, se começarmos a falar em empresas que têm 50, 100, 150 funcionários, ou empresas que têm 100 ou 150 funcionários, dependem onde que exclusivamente do turismo, ou que trabalham diretamente com o turismo, cuja massa de um negócio é com o turismo, ou seja, se tu tens o país fechado, todos não vêm, e o doutor Casamadeira, que é, as empresas que estão fechadas, que trabalham diretamente com o turismo, porque é um hotspot turístico, se existe uma resposta imediata e rápida, num reembolso desses layoffs, vai chegar a um ponto, vai chegar a um ponto em que as empresas que já não vão ter mais dinheiro para poder pagar, e depois como é que é, andaram a pagar em regime de layoff, estão à espera de ser reembolsados, ok, vão se endividar em relação aos funcionários, quando a prioridade deles são os próprios funcionários, a prioridade da empresa são os funcionários, que é muito ordenados, porque existe uma salvaguarda do Estado a dizer que vai ajudar, vamos ter aqui uma linha de crédito ou de apoio, e depois isso nunca mais vem, ou seja, as empresas estão literalmente falando a se ficar, se por um lado é bom não despedir para as pessoas terem trabalho e não ficarem desempregadas, por outro lado é asfixiar a economia, principalmente com esta ideia de mais de 15 dias de estado de emergência, mais de 15 dias de ninguém trabalha, não sei o quê, e depois não mexe, e são mais de 15 dias que as empresas não estão a faturar, e são mais de 15 dias que vão ter que pagar a seguir os funcionários que ainda estão no final do próximo mês, já nem dinheiro para pagar os têm, quanto mais para reabrir o espaço que ainda tem, é quando isto for levantado, ou seja, o Estado toma umas decisões que são duas partes, mas bom, porque quem está a trabalhar continua com o trabalho, mas é mau porque a empresa depois vai ser estrangulada e acaba por morrer. Claro, claro. Para um ponto, se isto se arrastar mais um mês ou dois, se isto se arrasta mais um mês ou dois, acredita, a maioria das empresas em Portugal vão desaparecer, e aí sim, em vez de teres quase um milhão, um milhão de pessoas inscritas no desemprego, no IFP, inscritas, estou a falar das inscritas, se calhar vai ser para aí, se calhar vai ser para aí uns três ou quatro milhões. Claro. Três ou quatro também não digo, mas se calhar és capaz de ser um pobre, és capaz de ser outros. Sim, mas um... E aí a seguir o que é que vai acontecer? Então, depois aí o que é que vai acontecer? É que estas pessoas vão emitidas, porque a empresa fecha, estas pessoas vão para o desemprego. Sim, exato. Ou estarem no desemprego. O Estado tem a obrigação de lhes dar o desemprego. Exatamente. Não vai-se dizer a todas que cumprem os requisitos de, nos últimos, nos últimos anos, terem de ter 365 dias de trabalho, descontos. Ou seja, tu nos últimos dois anos tens de ter trabalhado um ano. É assim, é simples que conto isso. Não precisa, esse ano não precisa de ser seguido, tem de ser em dois anos, tens de ter o equivalente a 365 dias de trabalho. Ou seja, se este for para 2 milhões e um milhão e meio destas pessoas cumprirem estes requisitos. Faz uma conta. Mesmo que sejam uns 400 euros ou 400 e tal euros que qualquer malta recebe. Fazes isso vezes um milhão e meio. E depois vai lá ver e diz-me lá tu, o mundo é que vai pagar esta gente. Pois, exatamente. E depois vai ter que começar a espetá-los em toda uma coisa e depois é o caos. Agora, mas estes estudos, estes estudos são muito interessantes porque começam a refletir a realidade que é que ninguém quer falar. E a realidade ninguém quer falar. Agora, há toda a gente preocupada com os hospitais e muito bem e com o vírus e com a transmissão e fazer cerca sanitárias aqui e ali e não sei. Opa, ok, eu compreendo isso tudo. Se calhar estava na altura deste governo de fazer a renovação do novo estado de emergência, era começar a abrir, era começar a abrir a economia de forma gradual, de forma gradual, protegendo, protegendo, porque já existem dados e nós podemos trabalhar sobre isso. Nós não, o estado aqui não trabalha. Eu por isso não trabalho, não me pagam para isso. Exatamente. Deves ver. É só uma ideia, é como um gajo diz isto aqui, é uma questão de opinião. Olha, já gosta, quem não gosta, olha, para o lado que duro melhor. Agora, se calhar seria de bom grado começar-se a abrir a economia de forma gradual, tendo em visto quais são os grupos de risco. Grupos de risco são estas pessoas desta faixa etária para cima, pessoas já têm problemas de saúde, problemas imunitários ou problemas de diabetes e por aí afora, que há uma lista de pessoas que, não, há uma lista de características que as pessoas que tiverem essas características que estão incluídas nos grupos de risco. Isso foi publicado aqui há uns tempos atrás, tem a ver, são os diabéticos, os hipertensos, as pessoas com problemas de curação, as pessoas auto-imunas, da faixa etária dos 60 para cima, se não estão em erro, uma coisa assim. Ou seja, protege-se estas pessoas e temos que viver com o vírus. O resto da população vai ter que viver com o vírus. Se a gente não faz assim, o vírus desaparece. Da mesma forma, quando o vírus desaparecer, a gente não vai fazer assim e a economia vai voltar ao que estava. Pois, exatamente. As pessoas pensem um bocadinho. Quem manda neste país, em vez de terem passe em uma pública contra as diretrizes que eles estão a dar, é manter o confinamento social e o distanciamento social. Em vez de irem para a merda da Assembleia Pública, prestijar o 25 de Abril todos juntos, devem saber, serve para pouco ou nada, serve para pouco ou nada. Se eles irem celebrar o 25 de Abril a independência do país lá, não vai salvar ninguém nos hospitais. Se calhar vai aumentar. Se calhar vai aumentar. Se algum deles lá estiver doente, aquele que vai subir os 60 para cima, ainda vão parar o hospital também. É só burrimos. Só burrimos. Se deviam tomar considerações que eram mais... Isto a meu ver, é uma opinião minha, vale o que vale. Porque eu acredito. E eu já tinha dito no outro episódio que nós fizemos que era... Isto para final de Maio... Não, final de Abril, princípio de Maio. Fui assim que eu disse. Nós íamos voltar a trabalhar e não sei o quê ou o quê. Mas, obviamente, quando eu disse isso, não tirei a parte de que íamos ter que trabalhar com o vírus aí. O vírus não ia desaparecer. Estava-me a referir em que nós íamos voltar a trabalhar no sentido em que a economia ia reabrir e nós íamos lá. Continuar com a nossa vida. Aí tem que ser. Por caso contrário. Se isto não acontece... Se isto não acontece... É um tiro no pé e acabou a conversa. É mesmo dar um pé. Porque se nós vamos com aquela história... Ah, coitadinhos de nós e não sei o que mais... Vamos usar as máscaras. Vamos ter o distanciamento social. Vamos não sei o quê. Temos de nos reinventar, vou assim dizer. Os europeus, que os europeus não estão habituados a isto. Já os asiáticos estão... Por razões parecidas com estas, mas também outras. Por exemplo, a questão do smog e não sei o quê. Os japoneses usam tudo mais. Os chineses também, não sei o quê. E muitos deles não têm nada a ver com o vírus. Tem a ver com a poluição que existe lá agora. Eles protegem-se deles próprios. Ou seja, aquele aparato já faz parte da vida deles. O aparato que os usam faz parte da vida deles. Ou seja, eles reinventaram-se nesse sentido. Se caralho está na altura dos portugueses também... Não, não é só dos portugueses. Os europeus se reinventaram. Mas como estamos aqui a falar de Portugal... Pronto. E a questão dos fundos perdidos. Também saiu aí uma diretória em relação à possibilidade da saída de... Agora não sei precisar quantos milhares é que se estava a falar em fundos perdidos. Havia uns dinheiros que iam sair. Em que parte ia ser com juros, parte de fundos perdidos. Juntando já agora aqui também o que é que a gente pode dizer. O que é que se pode vir a fazer agora para o futuro, principalmente para as empresas. no que toca à possibilidade de ir a vender esses dinheiros. É assim. Isso é uma coisa que o Estado não pode fugir. Não pode. Ou querer retomar a economia, os fundos perdidos vão ser inevitáveis. Vai ter que ser, aí pode. Vai ter que ser. Porque o governo depois vai ter que optar. Ou as empresas movem e depois os empresários não têm dinheiro para reabrir mais nada. Este dinheiro para reabrir mais uma empresa. Ou então o Estado vai ter que se chegar à frente com o fundo perdido. E esse fundo perdido vai vir de onde? Vai vir de empréstimo que o Estado vai pedir. Pelo menos é onde que a forma que eu vejo. Empréstimo que o Estado vai pedir. Que depois vai investir a fundo perdido. Mas depois vai buscar esse dinheiro em austeridade. Pois. O senhor António Coja já estava a dizer, ai tal, não, não vai haver austeridade. Isto é não sei. E agora já abre uma porta que é possível que haja austeridade. Claro, austeridade, meus amigos. Vai haver, porque este aqui, ninguém dá nada a ninguém. Nada de borla. Nem a sorte é de borla quanto mais. É que nem a sorte é de borla. Bem, isto é um facto. O que vai acontecer é. Qualquer uma das soluções que o governo impere. E seria bom que o governo imparasse pela inteligência. A perspectiva de futuro. E não no imediato. Pensar a médio e longo prazo já. Ou em curto e médio prazo, vamos por assim. Curto e médio prazo. Isto se alongar. Até o final do ano, no imediato. E não pôr Portugal à venda. Já. Ou seja, eles têm que começar a pensar já. Bem, quais são as medidas que nós temos de tomar? Bem, temos que proteger os mais idosos e aquelas pessoas que estão dentro do grupo de risco. Temos que abrir a economia e saber conviver com isso. Quais são as empresas de maior dificuldade? Quais são aquelas que nós podemos financiar, mesmo que seja conjunto? Quais são aquelas que, de forma a manter em perto, o Estado que seja obrigado a fazer a fundo perdido. Mas isso sou eu. Eles é que são governantes. Eles é que estudaram. Eles é que pensam estudar. É aquilo que eu vejo. As notícias que eu vou lendo. Uma pessoa vai lendo as notícias. Claro. Exatamente. E depois começa a ver aqui um pedido quais são as notícias de direita. As notícias de esquerda. As notícias do deitar baixo e não sei o quê. Mas isso é relevante. Depois a seguir nós vamos fazer. Eu, pelo menos, faço uma filtragem daquelas formas que eu mais identifico e aquelas que eu penso que lógicas. Eu não acho muito bem no estado em que o país está. Eu ouvi um recolhido no canal que eu já não me lembro. Estava a falar sobre a TAP e sobre a Calvo. Estas empresas estavam prestes a fazer a distribuição de lucros pelos investidores. Os acionistas. Os lucros que tiveram já davam prestes a fazer distribuição dos acionistas. Estou começando a pensar bem que é um estado que permite isto. Uma delas era a TAP. Claro. A outra era a Calvo. Exatamente. Essa pessoa que falou na televisão referiu-se a essas duas. Estou começando a pensar bem. Espera, então diz-me lá. A TAP vai fazer distribuição de dividendos de lucros dos acionistas. E agora viria-se para o Estado porque às vezes precisa de lucros para salvar a empresa. Então, não estou a perceber. É que não estou a perceber mesmo. Mas pronto, mas isso é... O estudo veio esclarecer muita coisa. Pelo menos para já. Para já. E veio dizer que basicamente anda muita gente a mentir. Porque faz um estudo desde que começa a saber que isto vai afetar aqueles que são mais pobres. que já têm vínculos precários. É altamente agradável. Mas pronto. Eles é que sabem. Eu só dei a minha opinião. Gostei de ver... Eles são muito, muito interessantes. Agora convém que o... Porque isto não é um estudo feito por mim ou feito por ti. Não. É pelo vizinho. Isto é... Isto é... Isto é... Isto é... É uma coisa digna. Se não fosse... Não aparecia... Não aparecia... Não aparecia... Não aparecia... Não aparecia nas notícias. Não aparecia no canal noticioso. O canal do estatal. O canal do estatal, ou seja. O canal do estatal do FTP. Não aparecia no FTP. Por isso convém que se calhar os nossos líderes e os nossos governantes, o religismo português, dos governantes do estado. Dessem um... Dessem um olhinho aqui. Isto. Conseguisse interação. As pessoas estão a fazer isto. Já conseguem prever aqui algumas situações. Em que se não tem um erro e deixe-me só citar. Eu vou levar aqui a notícia. Deixe-me só citar. É isso. Uma das conclusões deste estudo aponta para um aspecto particular do lay-off. Que os investigadores veem como uma potência antequente de despedimento em massa. Ora bem. Os tantos investigadores que se respeitam disto. Amigo. Calma. Fizeram um estudo e as conclusões que eles tiram. Exato. Por isso há que ter atenção. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Não é? E eles ressentendam. Pois, exatamente. E já... Nós já estamos aqui... Pois, exato. Exato. E vamos até mantendo, porque isto aqui está tudo interligado. Vamos já fazer aqui aponte para a notícia seguinte. Porque não parece que está tudo interligado. A nossa fonte vai continuar a ser neste caso a RTP. Na notícia que estou aqui a mostrar. Que tem a ver com os números de... Com os números do desemprego que neste momento... Neste momento temos até aumento. E o que é que queremos falar aqui? Neste momento o número de desempregados que subiu em 10% até meados de Abril. Estamos a falar um maior aumento desde 2003. E pronto. Que a nossa Ministra e a nossa Ministra do Trabalho diz que o lay-off tem permitido que o nível de desemprego não seja maior. Mas a verdade é que, como o estudo acabou de... Agora estávamos a ver as notícias sobre o estudo. Ainda há pouco estávamos a ver e agora o André está a falar sobre isto. Acho que temos a questão de que os lay-offs poderão vir a permitir um ainda maior número de despedimentos em massa. Visto que a situação está a entrar numa fase muito crítica. Que não se sabe ainda muito bem o que é que vai ser realmente feito. Se é que vai ser feito. Se é que vai ser bem feito. Ainda temos a questão do... Neste caso da parte do dinheiro. Que não se sabe dos fundos perdidos por aí fora. Que isto continua a ser tudo uma grande atrapalhada. E os dinheiros dos lay-offs. Que há muitas pequenas empresas que ainda não chegaram. E que está a criar aqui alguns atrasos e alguns azares. Que é mesmo assim. Portanto que algumas já estão em risco de fechar e outras que já começaram a fechar. Principalmente estamos a falar da área do turismo. Então André, pegando também nesta questão aqui do desemprego. Em que o número subiu em 10% até meados de abril. O maior aumento desde 2003. Ora, nós temos que ver que nós já passámos até por uma fase de grande austeridade. De uma grande crise financeira. Agora isto mais ou menos começou para aí que em 11, 12. Se não estou em erro. E que ainda se estendeu até para aí 15, 16. Se não estou em erro. Em 2015, 2016. Agora tudo mais ou menos por aí. Nem nessa altura tivemos números tão críticos como estamos a ter agora. Pronto, fazendo aqui a ponte. E porque isto também não parece que encaixa tudo dentro daquilo que estamos a falar. Se calhar os nossos governantes, até mesmo a nossa Ministra do Trabalho, devia ter-se cair um pouquinho mais de atenção. Não é? Ela anda a dormir. Eles andam todos. Eles andam todos. É que se nós formos ver o vídeo, o que é que a senhora vai lá fazer? Se for ver o vídeo da RTP, que é a entrevista com ela, ela está a ler número. Exatamente. Está a ler o número só? Muito bem. Basicamente, essa notícia abre logo com mais de 32 mil desempregados em 15 dias. Desde abril. 15 dias, 32 mil logo. Ora bem, destes 32 mil desempregados, atualmente são muitas empresas diferentes, não é? Por exemplo, com desempregados. Não acredito que exista uma empresa em Portugal com tantos desempregados. É possível que exista, mas isto não deve ser tudo da mesma empresa. Claro, claro. Há várias empresas. Mas depois nós começamos a pensar, se nós distribuirmos... O problema é que são 32 mil desempregados, mas depois não dizem propriamente que são desempregados de onde. Por exemplo, era engraçado nós conseguirmos escamotear estas coisas todas e depois ir lá ao fundo e ver bem este desempregado. Imagina que nem eventualidade. Nós vamos lá escamotear esta coisa e depois aparecem ali não sei quantos mil desempregados de empresas que estão inscritas em lei off. Claro. Claro. Exatamente. Está a perceber. Isso é uma coisa que a gente não fala. Eles vêm ler números, ok, tudo bem. Como tu disseste, isto já estava relacionado com o que disse anterior. E acho que não há muito a dizer em relação a isto porque basicamente vou estar a confirmar aquilo que a gente disse anterior. Estava a dizer. E o que vem dar a dizer. Aquela questão dos investigadores que é o procedente que é para o procedimento em massa. e aí sim, quando chegarmos a essa altura, vai ser pior. Parabéns que nunca este tempo, mas mais uma vez está havido tanto desemprego e está havido até as pessoas no desemprego porque as empresas não têm capacidade de os manter. Aí a decisão é de ir embora. Não acredito que os patronos mandem embora só porque sim. Pois, ninguém tem interesse em mandar embora só porque sim, não é? Mas quando chega um ponto que a entidade patronal já não tem dinheiro para manter os seus funcionários, não faz nada por mútuo acordo, rescindes o contrato e manda-os para o desemprego. Agora és um problema do Estado. Porque isto estava a ser um problema do Estado, que era o Estado e esses financiamentos já deviam ter chegado. Já estamos ao mês e meio com esta história dos fundos com o apoio e não sei. Pois, exatamente. Pois já passou, pelo menos um mês já passou. Pelo menos um mês já passou. Esse dinheiro já devia ter aparecido para dar sustentabilidade a essas empresas. Já devia ter aparecido. Todas essas empresas continuam com coisas para pagar, continuam com as rendas para pagar. E eu sei que as rendas foram suspensas, mas depois quando reabrir têm que pagar as empresas na mesma. Exatamente. Ou seja, como não há impulso da economia, como não vai haver impulso da economia logo de imediato. Tu não abres hoje e amanhã já vais faturar tudo durante um mês. Se calhar vais levar um ano para recuperar este mês. Estou a falar numa empresa só. Sim, sim. Tudo assim não tem com risco que o preço dos bens, o preço de venda dos bens vão começar a aumentar. Porque todas as empresas querem chegar à área das etapas o mais rápido possível. Por isso, a senhora Ministra do Trabalho, ok, ela acha que estas medidas do layoff, as medidas que foram tomadas pelo governo em relação ao layoff, fez com que este número não aumentasse. razão, é verdade, é capaz de ter razão, mas também por outro lado estas medidas são aquelas que provavelmente, se não for levantado o estado de emergência, elas vão estranhar as empresas levando à sua própria morte. Mas pronto, mas isso sou eu. Mais uma vez, ela é que é Ministra do Trabalho e da sua liberdade, não sei como uma merda qualquer. Só que é Ministra do Trabalho e mais qualquer coisa. Sim, sim. Ela deve saber melhor do que eu, por isso. Pois é, sim. Isto é só a minha opinião, vale o que vale, eu continuo a achar que o país fechado, nós aprendemos, nós vamos assumir o risco e temos que viver com o vírus e temos que proteger aqueles são mais débitos em relação a isso, são mais sustentivas as repercussões por causa do vírus e abrimos a economia e começamos a funcionar. Então, meu amigo, isto é muito simples, se o estiveres em casa durante um mês e meio hoje sem dinheiro, meu amigo, ao final do segundo mês já morrestes à fome. Pois, exatamente. Não morrestes para lá caminhas. Exatamente. Porque ao final do segundo mês não tens dinheiro para pagar a conta da água, a conta da luz, não tens dinheiro para a comida, não tens dinheiro para nada, porque investiste o dinheiro que tinhas, o dinheiro que recebeste, fizeste compras, tentaste orientar ali o dinheiro até o princípio do segundo mês, no segundo mês não tens, começas a contar os trocos no final do segundo mês. O que é que tens de fazer? Tens de impedir e emprestar de alguém. Exatamente. É o que o Estado tem de fazer. O Estado tem de impedir e emprestar de alguém, senão a dinheiro tem de impedir. O que é que emprestar? Qual é a credibilidade? Qual é os fundos de segurança que dão para poder emprestar? Para ter a certeza que vocês vão pagar? Qual é o projeto? Vamos ter que apresentar. Nós vamos fazer um pedido externo de ajuda e está aqui o nosso projeto, que é aquilo que a gente quer fazer. Primeiro-ministro, para as pessoas, você vai impor austeridade a toda a gente. Eu até digo mais, você vai impor a austeridade superior àquela que eu passo a escolher no museu. Exato, sim, sim. Mas muito superior. Vocês vão aqui enganar a mão. Porque vêm aqui com as palavrinhas bonitas, pode haver investimentos a fundo perdido, podem sair daqui e pá, pá. Mas depois, o português eram os impostos. Nós é que vamos levar com a austeridade em cima. Quer sejas de esquerda, quer sejas de direita, independentemente disso, vamos todos levar. E convém, comecemos a levar mais cedo. Que é para a coisa passar mais rápido. Pois. Deixem de mentir às pessoas. Façam o que tem que fazer. Ah, mas por isso e 40, para que vai efeito de desemprego, a gente já sabe que vai haver. A gente já sabe que vai haver. E aqueles estudos já disse, e foi bem clarinho, a dizer que, contra as vezes a que seja o despedimento em massa, porque o despedimento em massa vai dar em quê? As pessoas vão aguentar. Quem está em lei de óculos vai ter o contrato. Chego ao final do contrato e não estou a despedir. Simplesmente não estou a removar o contrato. Pois. Já não preciso mais dos seus serviços e vai-te embora. Exato. Exato. Não conseguimos construir isto não é o despedimento. Tu tens um contrato até chegar ao fim. Tu tens um... Imagina. Os trabalhadores precários acontece muito isso. Tens um contrato de 6 meses. Vamos fazer a conta de conta para ser mais fácil. Começas a janeiro. E não sei a lei como é que se vai aplicar isto. Mas tu tens um contrato de 6 meses. Está assinado um contrato de 6 meses. Começas a janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho. Chega em junho. Juro que o mês de julho vais-te de férias. Vais aqueles dias de férias. Não tenho erro. E depois as pessoas voltam a trabalhar. Caso o teu contrato seja renovado. Se não for renovado tu vais de férias e já vais. Exato. O que é que vai-te acontecer? Agora imagina quanta gente é que não está nesta situação. E que o governo anda a subir para o lado. Com esta história. Ah e tal. Não se pode. O que é que vai para a lei? Ou não podes ficar com o nome. Espera até junho e logo vês. Exatamente. Se não reabrires a economia antes de junho. E para as empresas começarem a trabalhar. E terem aqueles funcionários. Porque se terem os funcionários não os vamos seguir porque voltaram a trabalhar. Se não abrires o meu amigo. As empresas vão fazer aquilo que está no estilo direito e que está na lei. Não vai contrato. Claro. Não sou obrigado a renovar contrato. Não posso despedir. Mas não sou obrigado a renovar contrato. Sim, sim. Exatamente. 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 Nem tem que justificar. Uma empresa não precisa se justificar para renovar o seu contrato ou não. Ou seja, mandaram um papelinho a dizer. Também estamos em formar. Costuma muito do seu trabalho cá. Mas neste momento a empresa já não precisa mais dos seus serviços. Consequente do contrato que diz. O termo do contrato de dia tal. Partido de dia tal. Ou seja, já não trabalha mais para a empresa. Exato. A empresa não está despedida. Está simplesmente a seguir aquilo que foi um contrato assinado por outras partes. Estão a despedida. Está de seis meses. Ok. A pessoa vai-se embora. Agora não vem esta ministra a dizer. Ah, isto é o que está a abrandar. Esperemos até junho. Se a economia não reabrir até junho. Estão a ver o que é que vai. Porque se calhar as pessoas vão me dar a razão. Porque as pessoas vão não ver. Porque todas as empresas podem se abrandir. Eu não despedi. O contrato daquela pessoa acabou. Pois, exatamente. Exatamente. A empresa tem condições para remunerar o contrato àquela pessoa. E sei que vai ver muita gente dizer. Ah, então. Mas estou a recorrer isto ao lay-off. Estou a recorrer ao lay-off. Porquê? Por isso é que não despedi ninguém. Eu aguentei-o até o final do contrato dele. Estive a pagar até o final do contrato. Claro. E ele não estava a trabalhar. Estava em casa. Às vezes tem que ver uma parte da entidade patronal. Esta coisa do... Esta maldinha dos PCPs e do Bloco Esquerda. Mais ou menos a história dos empresários. Os gerentes. Incluindo o lay-off. Rapaz. Andamos aqui todos a comer gelados com a testa. Porque aquela historiezinha do PCP. É o patrão. O gerente. Ah, não. Muitas empresas pequenas que o gerente têm como um funcionário. Exatamente. 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 Está a perceber? Exatamente. As empresas têm dois ou três funcionários. As empresas têm os nossos gerentes e um que são. Porque são aquelas empresas que estão feitas na sociedade, por exemplo. Está a perceber? Sim, sim. Essas empresas não se incluem. Então é uma mão cheia. Não é uma mão cheia de nada. E pronto. Ora. Para terminar a dita aqui do... Suprimir. Mas não vou me alongar mais sobre isto sobre o desemprego. Sobre esta ministra do trabalho. É... Vamos esperar até junho. Vamos esperar até junho. Depois logo saber o que vai acontecer. Exatamente. Exatamente. E se calhar é mesmo melhor. Vamos ter mesmo que esperar. A situação não promete se tornar nada fácil durante os próximos tempos. E está-se a ver. E a questão é que muita da informação, até mesmo que o próprio Estado tem disponibilizado para o próprio povo português. É uma informação muito mista e muito incerta. Que uma pessoa chega ao ponto de não sabe se sabe acreditar ou não, não é? Visto a situação que nós todos nos encontramos neste momento. Bem, dado continuidade então aqui ao nosso programa. Vamos agora passar a... Pronto. Já abordámos um pouco tudo o que tinha a ver algumas das notícias no padrão nacional. Algumas das que considerámos mais importantes principalmente no que tem a ver ao campo socioeconómico. E também no campo político em Portugal. Vamos agora seguir em frente. E vamos aqui então pegar... Vamos chegar durante os próximos minutos. Vamos passar lá para fora. E vamos aqui abordar também aqui os nossos... Como estivamos a dizer, os nossos irmãos brasileiros. E vamos então... Vamos aqui então mostrar a notícia. A partir de agora a nossa fonte vai passar a ser a Algezer. E vamos aqui mostrar que realmente no Brasil está a haver assim um... Um certo... Epá, isto nem dá bem para explicar como é que é esta situação no Brasil. Porque isto realmente quando se tem um governante que quer ser um bocado burro. Para não dizer nada mais grave, não é? Vou dizer que ele vai ser um bocado burro. Só um bocadinho. Pronto. O Brasil neste momento está com um número de mortos na casa dos 2.000 e perto dos 2.500 mortos. Já com para cima de 36.500 casos. Sendo o país latino-americano com mais casos... Pronto. Mais casos na América do Sul. Como já havia na América do Sul. Eu não sou na América Latina. Só que a questão aqui é que tem havido muitos protestos. As pessoas estão a sair à rua, ou não se estão a perceber ou então as instâncias governamentais uma vez mais não sabem o que é que vão fazer. Então em algumas das grandes cidades estão a sair à rua a pedir a abertura da economia outra vez. A questão é que, vamos lá ver, numa situação em que até já é conhecido que o vírus está a entrar pelas favelas, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, as pessoas estão a sair à rua de uma forma impensada, protestando pela abertura da economia sem sequer haver uma uma... sem haver sequer um cuidado devido sobre aquilo que se está a fazer, sem sequer se a perceber que a situação, em alguns pontos do globo, ainda se o lugar está lá a chegar ou se o lugar a situação está a começar a piorar, a situação está a começar a piorar e nem sequer se estão a perceber aquilo que estão a fazer. A questão é que, normalmente, pronto, nós estávamos aqui a falar sobre Portugal e Portugal tem uma situação que está a ir mais ou menos, mas sempre se espera que os nossos governantes, de certa forma, possam abordar a situação de uma forma séria, pronto, têm pedido às pessoas para se manterem no confinamento, na paz das suas habitações, se assim podemos dizer, de forma a que se possa evitar que a pandemia se elaste e se torne pior. Neste caso, este senhor, que vocês vão aqui ver do lado direito, um senhor muito burro, que não percebe nada de política, é bom o senhor chamar de um senado, decidiu demitir o seu Ministro da Saúde porque este mesmo senhor, que vocês podem ver aqui do lado esquerdo, defende que as pessoas devem se manter em casa de forma a que a situação não piore. só que o senhor Bolsonaro, como qualquer outro trampo, digamos assim, diz que não, que realmente as pessoas têm que sair à rua para protestar porque a economia tem que abrir e tem que abrir e é quase como quem diz, a economia primeira, a saúde das pessoas fica para depois porque neste momento não é o mais importante, se assim podemos dizer. Portanto, passando aqui a palavra agora ao senhor André. Senhor André, agora falando aqui no caso do Brasil, passando agora, vindo lá para fora, já que estamos ainda dentro das palavras, o Brasil está com uma situação muito complicada, é situação pior no que toca à América do Sul e no que toca a toda a América Latina, o país está com uma situação pior e os números continuam a crescer, de forma até um pouco exponencial, só que uma vez mais, e já vamos explicar também na questão do trampo daqui a um bocadinho, temos aqui um homem que definitivamente não sabe o que é que anda a fazer, não é? Mais um. Não foi o que o povo quis? Temos pena. Ora bem, ele dimite o Ministro da Saúde pelo Ministro da Saúde dizer às pessoas para fazer aquilo que a Organização Mundial de Saúde pediu que fosse feito. o distanciamento social, o isolamento, as máscaras, essas coisas todas. Este artista aparece e diz que não, pá, vá-te embora, que o povo venha para a rua se manifestar e os governantes dos Estados poderais têm que abrir, que aí não pode parar. Ah, não sei, eu compreendo, eu compreendo, como ainda apontávamos a falar de Portugal. A diferença é que é porque já vamos para quanto tempo de isolamento social? Mês e meio, se não estou indo. É um mês? Mês, mês e meio, por aí. Mas já estou indo. Mês, mês e meio. Mas em estado de emergência, este é o segundo estado de emergência que nós temos. Sim. Ou seja, já há um controle da coisa. Não está descontrolada, mas já se futura bem. Este senhor Jair Bolsonaro está a tentar fazer a mesma coisa que alguns pessoas já estão a fazer, mas só que esquecei-se o nome. Eu acompanhando as preocupações dele, que a economia não pode fechar, senão o país vai morrer. Ah, mas caramba! Não tomaste medidas absolutamente nenhumas. Não tomaste medidas absolutamente nenhumas. A única medida que tu tomaste foi ir contra o patrimonio público. Tá bem. Eu vou deixar de ser muito amigo. Assim, quando tu tens um pequenismo, o coronavírus a mim não vai fazer nada. Pela minha condição de atleta, apanharia um risco esfriadinho. Opa, mas é que eu sou feliz com a maratona do risco. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Opa, um gajo que vai dizer brasileiro mergulha no esgoto e está tudo bem. Opa, mas claro o quê? Bom, e esse senhor, esse senhor, e esse depois demonstra, demonstra um bocadito, isso é um bocadito reflexo, isso é um bocadito reflexo no nível cultural que aquela população tem. Aquela malta que votou num gajo, que além de ser xenófono, racista e por ir afora, não racista no sentido literal, mas na atitude e na presença e não sei o quê, o jeque quase de ditador e não sei o quê. É o que sei, que é o mandiposo. Ah, essa malta que votou nele, agora que se lixo. Porque esses manifestantes que vieram agora para a rua se manifestar e não sei o quê, e ir contra aquilo que tinha sido pedido, começarem a apanhar o vírus e veriam os familiares a começarem a morrer, vai ser tal qual, tal qual o senhor Boris Johnson. Não é? Ah, está tudo bem, comunidade social, isto tudo vai correr bem. Os casos começaram assim. Quando apareceu, passado uma semana ou duas depois, ele teve vindo falar, apareceu assim, incluindo ele, teve quase a morrer. Isto para servir de exemplo ali era, o senhor Jair Bolsonaro, apanharam o vírus e dizer que está mal, ficaram um bocadinho de mal, porque não deseja morte para ninguém, como é o outro, mas vão ficar um bocadinho de mal, porque estas pessoas que ficam com esta ideia, ah não, o nosso presidente é que sabe, ele é que se vai dizer que a gente, não podes, não podes, não podes. Primeiro, tu não tens uma especialidade em medicina, em nenhuma área das medicinas, muito menos nas doenças infectocontagiosas. Quando tu tens um ministro da saúde que está diretamente ligado a estas áreas por ser ministro da saúde, que era ortopolista, se não me engano, estava dentro do ramo da medicina e os conselheiros da Organização Mundial de Saúde apelam para que estas medidas sejam tomadas para conter o vírus. E aí tu tens um gajo que é presidente do Brasil e vem dizer o contrário, estamos a brincar, o quê? Ah, eu acho que este povo que lá está, não tem culpa nenhuma de ser assim. Quer dizer, por um lado, eles têm culpa, porque foram eles que elegeram o senhor do resfriadinho. É que estão a fazer uma figura triste, é que estão a fazer uma figura triste, é que eles fazem isto, eles vão fazer isto à vontade. O Brasil tem milhões e milhões de habitantes, porque lá lá escapam 5 vezes vindo para o Brasil e não tem erro. Em termos de habitantes, até mais. Não, estou a falar da área geográfica. A área geográfica, pois, pois. Acho que se não estou em erro, São Paulo, eu acho que só de São Paulo, se não estou em erro, tem quase 10 milhões de habitantes. É, é por aí. Não estou em erro. Mas, pô, repara só. Como é que isto depois começa a alastrar? Ah pá, depois é uma limpeza. Ou seja, em vez de estares um menino a recuperar, estes meninos vão andar uma década. É, pois. É assim, querem fazer a coisa à força, opa, façam à vontade, opa, já não estou muito preocupado, é sério, já não estou muito preocupado. Quem elege, um povo que elege um presidente, como é que ele, opa, estão entregues à pena, opa, eles se desenrastam. Muita pena do povo brasileiro que vai ter que passar por uma situação porque está a ouvir um gajo que é burro. Está a ouvir um gajo que é burro. É só isto. E o povo é um gajo que é burro, que é muito eloquente, só diz merda, desculpem lá o termo, e o povo vem atrás. O povo é só um bocadinho e compreende a ansiedade do povo, que é, opa, mas eu já não me dei dinheiro. O meu trabalho precisa de voltar a abrir e eu preciso de dinheiro. Ok, eu percebo isso. Devias ter pensado nisso quando elegeste este gajo para presidente. Claro. Devias ter pensado nisso para saber quem é que está a mandar dentro do país, em circunstâncias mais difíceis, o que é que vamos fazer? Agora temos pena. Eu acho que não há muito a dizer sobre o senhor. Espero bem que ele nunca apanhe um resfriadinho, uma gripezinha. A questão aqui, eu agora vou-te meter já esta questão, também ainda envolvendo esta situação, que nós temos muitas, não só há muito transporte de pessoas entre o Portugal e o Brasil, como há também muitas trocas comerciais, não é? Muito negócio que é feito entre Portugal e o Brasil. Com esta situação não ser controlada, que demonstra que não está a ser controlada devidamente, não poderá Portugal vir também sofrer um pouco, visto o fluxo, principalmente, entre passageiros de Portugal e o Brasil? Principalmente no que toca a uma questão de saúde, claro. Isso é muito evidente, nós só vamos detetar quando os aeropuens reabertos e saber quais são as medidas vão ser colocadas e não sei quê. Acho que só tu e eu, que é a Fly Emirates, está com testes rápidos para permitir as viagens imagina mesmo, criar um álbum que são os testes rápidos, que aquilo de forma imediata dá. Conduz a probabilidade de trazer-lhes alguém enfatado em um avião. Por isso, só até lá que nós vamos perceber se vai haver ou não. Agora, a nível comercial, em trocas comerciais entre os dois, claro que vai, claro que vai, mas o que é que eu vou fazer? Não fui eu, não fui eu que elogi, que votei a favor daquele senhor, não fui eu que votei, desculpa, é que é importante. Se for eu aqui a dizer uma agenerada qualquer, a malta está pouco se preocupando, se calhar mete uns comentários a fazer uma garofazinha, ah, meteste uma gafa aqui ou disseste merda aqui ao outro lado. Pá, está bem, ninguém me paga para eu fazer isto, eu sou a minha opinião, vale o que vale. Pá, é importante um presidente de um país, saber daquilo que está a falar. Claro. É importante, primeiro porque ajuda a credibilidade, ajuda a manter o raciocínio lógico íntegro, não é o que este senhor faz. Pá, não é, temos pena, temos pena. Foram votar no populismo, foram votar no populismo e agora têm o reflexo com meus amigos. Lamento, vocês estão aí do outro lado do Atlântico, vocês vão ter que ver com isso. Temos pena. Eu, se pudesse dar um conselho, esqueçam o que o vosso presidente anda a dizer, vocês vão ao site da Organização Mundial de Saúde e veem o que é que eles recomendam. Então, já que o vosso presidente não vos consegue dizer. E já que o vosso ministro da Saúde tem-me despedido. Há vocês que vão à net, deus de andarem a fazer videozinhos da malta na rua e não sei quê, blá, blá. Vão à net, pesquisam um bocadinho e tentam salvaguardar a vossa, já que o vosso presidente não vos salvaguarda. Menos pela vossa saúde. É a economia, depois logo se vê. Há daqui a um mês ou um mês e meio que os casos chegaram mais tarde no Brasil. Por isso, tu as esperes. Por exemplo, em Portugal a coisa que comece a retomar. Já no Brasil é capaz de ter, não no final deste mês que nós temos, mas no final do próximo ou no seguinte. Por isso, meus amigos, vocês não obterem o que o vosso presidente vai fazer. Digo já. Pois, exatamente. E realmente, dando agora até esse seguimento à questão dos presidentes que não são lá muito inteligentes, a tomar decisões. Vamos então passar aqui até aos bons amigos de Portugal também, não é? Visto que Portugal tem muitos negócios com este país, muitas toques comerciais e de passageiros, vamos então até ao Reino Unido. Vamos então abrir uma notícia, neste caso vou ver notícias ao menu, em que o Reino Unido veio de certa forma a pedir para que a União Europeia possa deixar um bocado o Brexit de lado, não é? Vamos dar então aqui um pontapésito no Brexit e vamos então pedir ajuda à União Europeia para que possa ajudar o Reino Unido a recuperar todas as, pronto, no que toca à ajuda não só da, pronto, não só da parte financeira, mas também no que toca à saúde. E a verdade é que, e nós até já vimos noutras notícias recentemente, que, pronto, este senhor que estamos aqui a mostrar, o primeiro-ministro, o senhor Jorge Johnson, que tanto pregou pelo Brexit que, na hora da verdade, um foi preciso um enfermeira português e uma enfermeira neozelandesa, estarei a tomar conta dele para que ele tenha começado a pensar que, se calhar, os imigrantes não só citam mais pessoas, simplesmente eles vão fazer os trabalhos que os ingleses não querem fazer, essa é que é a verdade. Também daqui que, pronto, também daqui que, solanear que continua a haver toda uma situação de desacordo em relação à Escócia e que, até ver, não tem um resultado à vista, no que toca à Escócia e à Irlanda do Norte, visto que a Escócia já anda a trabalhar no futuro de um novo referendo para o pedido de independência, também para se poder aliar à União Europeia, e no que toca à Irlanda do Norte, de tentar fazer com que possa manter a sua fronteira aberta, sempre, em termos definitivos, com a República da Irlanda, e também para não estar sempre a ser, basicamente, não estar sempre a depender daquilo que são as decisões de Inglaterra para as várias questões socioeconómicas e políticas também daquela região. Pegando nesta situação, André, boa parte do povo britânico agora lembrou-se que, epá, nós queremos viver à nossa conta, nós somos os maiores, nós isto, nós aquilo, nós sabe-se lá por... Britânicos, falando maioritariamente dos ingleses, visto que o Brexit é uma politiquíssima inglesa e não de todo o Reino Unido. Porque nós somos isto, nós somos aquilo, nós queremos ser independentes, nós porra o que seja, não é? Só que a verdade é que agora já começam a pedir para que o Governo faça pedidos à União Europeia para os ajudarem na parte não só económica, mas também no que toca a saúde, não é? Para que eles possam ser desfalcados e a coisa está a aportar. Bem, já agora tragam os Estados Unidos também. A Europa ajudou toda a gente, não é? Agora a gente ajudou toda a gente. Agora estou-te a andar. Não. Não, meus amigos, temos pena. Temos pena. Vamos esquecer provisoriamente o divórcio com a Europa? O quê? Vocês me dão três anos, três anos, como na merda de um referendo. Só vos ia prejudicar em toda a escala, em toda. E eu fartei-me de dizer isto durante muito tempo, principalmente onde eu trabalho muito com os trans. E claro, o tema do Brexit tinha sempre à mesa, quando um gajo está a trabalhar, porque tu és bar, mandador e apanhas os trans. E não sei o quê, e os gajos, lá gostam de falar. E eu sempre defendi, ia ser mau. Ia ser mau. Ia ter progressões na Inglaterra, na Grã-Bretanha, vou dizer assim. Ia ser mau para eles porque, na altura, obviamente, não falei sobre as situações sequer, mas tinha a ver com os negócios, com o trade, não sei o quê, com essas coisas todas. Ia deixar de haver ajuda, mas vou dizer, é que está no espaço Schengen, e blá blá blá, e outras coisas. Ora bem, eles acabaram de sair em janeiro. É verdade, é verdade. Em janeiro. Quatro meses já querem voltar. Isto só demonstra que a economia britânica não é assim tão boa que era. Isto só demonstra que a Inglaterra não é o que eles diziam que era. Nós conseguimos, queremos ser independentes, queremos ter autoridade sobre a nossa moeda, sobre as transações, então agora, agora, temos pena. Eu sei que isto é um bocadinho de mau, de verdadeira, nunca vai-me sair da cabeça. Os aeroportados e a Comissão Britânica no Parlamento Europeu, onde se iram, a banar as bandeirinhas. My friends, we hope to never see each other again on this matter. O quê? Saem a gozar, e passado quatro meses não há vida de ajuda. Mas, amigos, pensem, rasquem. Não é nada contra os ingleses, porque não tem nada contra ingleses, nem para britânicos em geral, mas é contra a mordinha do governo que lá tem. Uma coisa, porque isto e o site funde segura. É a vantagem de que trabalhares, no tipo de área que eu trabalho, que apanhas, que apanhas são ingleses, mas vivem em outras partes do mundo. E muitos deles disseram isto assim. Não faz sentido nenhum. Os poderes que sejam a favor do Brexit, que estão a ver na Madeira, ou nas Canárias, ou no Distrito de Espanha, que vivem lá, que são valhotes, que são valhotes, que reformaram, alguns deles em Portugal não há lugar. Não há lugar, sim. Reformaram-se e vieram para Portugal e para países do Sul, porque é mais que em Correirinho. Eles vivem nestes países e votaram a favor do Brexit, quando tu nem vives lá. Pois, exato. Está lógico. Cabe sim, é zero. Cabeça é bola. E agora, se nós formos aqui a ver, e agora eu vou aproveitar para bateristas, para a notícia continuar a dizer que 77% das pessoas que participaram nesta sondagem defendem que neste momento a decisão mais sensata aparecia por manter vários acordos europeus que permitam assegurar que o país tenha acesso a equipamentos de explotação, vacinas e testes. Ora, isto é uma das coisas. É assim, eu já estava aí da Europa, não vai ser as mesmas regras que os países europeus. Se não, a gente faz o projeto europeu, o país fica por si próprio e na altura da aflição toda a gente tem as mesmas regras. Não funciona assim, temos pena. Lamento, os ingleses lamento, mas é ok. Ora, vou dizer-vos aqui, se reduzirmos o panorama, 57% dos cidadãos que admitem ter votado favoravelmente ao divórcio com a União Europeia, aponham agora uma reconciliação, mesmo que temporária, pronto, a curto prazo, durante o combate ao surto. Ora, isto é muito giro, isto é muito giro, venha cá à nossa brasa, venha cá à nossa brasa, nós já sentimos a União Europeia. Vá, mas aqui a curto prazo vamos manter, vamos esquecer aqui o Brexit, porque nós não vamos ter dinheiro para engentar nisto tudo. E vamos ficar no pescoço. E vamos desgraçar a Inglaterra como era. Vamos desgraçá-los todos. Quem não pertém é desgraça-se. Então vamos esquecer isto, não é? A União Europeia não vai ter dinheiro para ajudar aqui na saúde e não sei o quê, porque o Governo não vai ter dinheiro para ajudar nisto tudo e para combater isto tudo. Como já foi dito, a União Europeia disse, dinheiro para aí haver, sim senhor, vocês gastem à vontade, dinheiro para a saúde. Agora a Grã-Bretanha, se calhar, olha, a gente mete aqui um pazito também. Isto é uma sondagem, isto é uma sondagem que foi feita. Isto é uma oposição política. Exatamente, é uma sondagem. Isto é para tu veres a mentalidade dos ingleses de forma de América. Agora que estamos aflitos. E eu fudei para sair. Estou aflito, a gente até põe essa ideia do lado e manda cá um dinheirinho. Claro. Manda cá um dinheirinho. Com umas luvas e umas máscaras, ventiladores e não sei o quê. Então paga. Assim a gente não paga. A gente não é, mas não paga, porque é da União Europeia. Pois é. Agora a União Europeia já presta. O projeto Europeu também baseia-se nas coisas. Temos que o dar é dado. E em catástrofes. Existe um fundo para isto. A União Europeia trabalha nestas coisas também. Agora os países estão agregados. São Tominho, aqui há uns anos atrás, houve um sismo valente numa cidade qualquer em Itália. Matou não sei quantas vezes. Sim, sim, lembro-me disso. Olha, vou dar outro exemplo. Aqui na Madeira. Vou dar outro exemplo. Aqui na Madeira, quando houve os incêndios, quando houve as enxurradas e o deubo, e aqui na Madeira, 21 de Fevereiro, uma coisa para aí. Houve fundos europeus, houve fundos europeus para os estados de calamidade. São fundos que vieram para ajudar a reconstrução. Porque são coisas de nenhum governo, não importa se é um governo direto ou se é um governo de esquerda, são coisas que tu não consegues fazer nada. Vapá, chove torrencialmente, chove mais do que é normal, é um fenómeno atmosférico que tu não controles, não tens hipótese. Em Itália, quando fui o sismo, também não tens hipótese, num sismo esguente de Deus, ou a cidade quase tudo lá abaixo, morreu não sei quanta gente. Há fundos europeus para calamidades que são distribuídos nestas circunstâncias. Olha, a pandemia também é uma calamidade pública. É uma pandemia, é algo. Os governos não fazem só porque sim, eles não têm controle. Por isso é que a União Europeia, a meu ver, isto é uma opinião minha. Chegou-se à frente a dizer, opá, minha para a saúde, ok, vocês gastem o que for preciso no dinheiro da saúde, seja para a saúde dos hospitais, primeira saúde das pessoas, ok. Faz sentido. Exatamente, exatamente. Agora, se calhar, opá, no final não tem dinheiro, era como o dia que tinham. E agora dava jeito a gente esquecer esta história do Brexit, e agora já não abanam as bandeirinhas. Opá, é um bocadinho do humor negro, dos ingleses. Temos pena. Opá. Realmente é uma situação muito complicada, porque isto é triste, isto é triste porque eu, pronto, como o André fala, eu trabalho na área da restauração também aqui numa zona de grande turismo, também há um grande nível de turismo britânico, e a grande maioria das pessoas com que eu conheci até hoje defendiam a permanência, a grande maioria que eu conheci defendia a permanência, conheci para aí uma pessoa ou duas, tanto que defendia a cidade da... 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 pronto, da União Europeia, e realmente muita... É União Europeia. eram tudo valhotes, já reformados, nos seus 70 ou 80 anos. Estão a perceber? Claro. Ou seja, aquele que em teoria está mais próximo de morrer foram aqueles que voltaram para sair da União Europeia. Pois, exato. Deixando entregues, ou, em traspas, ao Deus dará, deixando aos Deus dará, a malta mais nova. Mas pronto, mas isso é uma coisa deles, não sei. Sim, desculpa, eu tenho que... Não, fizeste muito bem, não, aqui é a questão que se põe, é realmente, portanto, trabalhando também na hora em que trabalho, mostro a vida com muita gente desta, da Britannia, e sinceramente, só, a mim só me custa um bocadinho e chatei-me, de certa forma, porque ainda no ano passado, eu tive a oportunidade de ir à Escócia, tive uns dias na Escócia e lidei com muita, conheci muita gente lá, eu também estive em Inglaterra, e a maior parte dos recesos, muitos deles, nem sequer, estavam a, nem sequer, estavam a dar grande importância que já costumam brex, e eles dizem isto por uma razão muito simples, não só é uma coisa com a qual eles não concordaram, como sabiam que isto não havia nada a fazer porque o Governo Central, porque já havia decidido, e isto havia, tinha havido meia dúzia de pessoas que tinham votado a favor disto, e pouco mais, a maior parte das pessoas não sequer concordam com esta situação. a questão aqui, por exemplo, no caso, por isso é que eu estava aqui a falar do caso da Escócia e da Irlanda do Norte, que eles têm os próprios mecanismos, porque também como têm os seus próprios governos, estão ligados ao Reino Unido, mas por um governo já é independente, simplesmente já estão a começar, já andavam a trabalhar já há algum tempo, na opção 2, na segunda opção, que é a independência, e todos nós sabemos que, por exemplo, no que toca à Irlanda do Norte, quem não conhece a Irlanda, já tinha a oportunidade de conhecer a Irlanda, já ter conhecido a Irlanda, e há uma situação que a zona da fronteira é uma zona muito complicada, porque existem todas as questões, principalmente político-religiosas, que ainda hoje continuam a assolar aquela zona da fronteira da Irlanda do Norte, da República da Irlanda, que dificilmente, talvez gerações futuras possam vir a enterrar o Machado de Guerra mas gerações ainda mais antigas ainda continuam com essa situação muito presente, foram muitos anos de guerra, e a questão aqui passa por porto-me fez fronteiras e não só ia prejudicar muita gente, como poderia vir a reativar alguns 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 grupos radicais, não é? Com o momento do lado, também os há, e a situação aqui, também sem sombra de dúvida, passa por as decisões pobres que o governo inglês continua a ter e as decisões pobres, e as, neste caso, não é as decisões pobres, é as faltas de decisões que temos da parte do reino, da parte do reino, quando digo da parte do reino, estamos a falar da parte da reina, dos seus conciliares e dessa malta toda, que é isso que me faz um bocado de confusão, quando nós abordamos a imagem no seu todo desta questão, temos uma situação de um reino, como é o reino britânico, que tem na ordem de 100 países debaixo da sua alçada, se não estou a ver, em que temos, por exemplo, um primeiro-ministro que agora vem a dar parabéns a um português e é uma neozelandesa que se ensinou a fazer um trabalho, um trabalho fantástico, se não fosse à conta deles, esse cara estava morto, mas até se esquecem que são os mesmos portugueses e os mesmos neozelandeses que os passam a vida a mandar abaixo e a espécie de dinheiro, neozelandeses cujo são destratados pelo reino britânico, pelo reino, não estou a falar pelo governo, pelo reino britânico, que sempre foram vistos como povo de segunda e continuam a ser vistas, infelizmente, e notam-se quando há situações no que toca, por exemplo, a falar sobre Austrália, Nova Zelândia e por aí fora, é uma situação que continua a ser muito complicada e tratada de uma situação muito secundária e isso continua-se a ver e também todos os dados históricos de tempos e agora, estou-se a lembrar que realmente existem pessoas de fora que vêm fazer o trabalho que o povo britânico neste caso até falando principalmente do povo inglês porque isto tem muito a ver com o povo inglês que o povo inglês não quer fazer, não é? Mas agora estou-se a lembrar que realmente havia acordos, havia 30 por malim, ah e agora estamos à rasca, ah e agora é que estamos à rasca, mas nem sequer se pensaram na hora da verdade as milhares e milhares de pessoas que isto vinha a prejudicar porque a verdade seja depois do Brexit feito e depois tudo limpo e organizado os mesmos britânicos principalmente falando isto em Inglaterra não é? não vão continuar a querer fazer os trabalhos que os outros faziam que o imigrante ia fazer isto funciona em qualquer país as pessoas chegam ah não sei o que mas isto é só no meu país não é no meu país é no país do vizinho é no outro lado do mundo funciona quase tudo igual portanto é realmente é pena estamos a ver este tipo de situações realmente nós não queremos estar a ver as pessoas a morrer ninguém quer estar a ver as pessoas a morrer ninguém quer estar a ver situações de calamidade em que os países estão a entrar numa fase em que já não conseguem dar a volta mas a verdade é que na hora da verdade agora ai tal estamos as pessoas a morrer nós estamos a morrer precisamos de ajuda precisamos deste ai agora agora é que vocês se lembraram que precisavam de ajuda já se tem lembrado que se calhar o dinheiro que vocês investiram na União Europeia todos os dinheiros que circulam para dentro da União Europeia na hora da verdade não é só para uns tem que ser para todos por isso é que somos uma União e não uma União Soviética em que tudo o que era gerado era em prol de um governo autoritário de um país em específico neste caso a União mas pronto se calhar isto é só um ponto de vista atirem aí os vossos comentários para quem achar que a gente não tem razão porque neste caso não tem nem razão mas pô a verdade é que pá isto é mesmo assim eu não posso passar a vida a negar o meu vizinho e na hora da verdade vou-lhe pedir ajuda e eu ao vizinho e pá tu a arrasco ai então mas tu primeiro não queres saber de mim e agora estás aflito isto não é assim portanto porque vamos ver o que é que o futuro nos vai trazer mas infelizmente porque é mesmo assim isto está numa situação triste mas talvez aprenda alguma coisa com isto esperamos que sim continuando continuando com esta com esta situação e com estas questões de politiquice e até seguindo um bocado o exemplo do Brasil porque agora até fizemos aqui um ditur em Inglaterra podíamos ter até deixado esta situação para depois agora vamos fazer um paralelismo ao Brasil que é os Estados Unidos e o seu presidente que é um tosco aquilo há pessoas burras há pessoas muito burras e pá e há gajos que não sei o gajo abre a boca diz merda é uma coisa incrível mas pronto vamos a dizer que estou aqui começar com a notícia da Euronews da fonte da Euronews que tem a ver com o Trump está basicamente a ajudar os protestantes várias pessoas que saíram à rua e está aqui basicamente a dar um empurrãozinho aos protestantes para pressionarem os governadores dos Estados a acabarem com os confinamentos a começar a abrir a economia ora o mesmo país que estima-se que esteja com perto de um milhão de infectados mais ou menos um milhão de infectados ora quando principalmente o país o país peço desculpa o território o Estado que está na situação pior que é Nova Iorque e que o seu governador Andrew Cuomo já disse que não pode ser para já não pode ser tem que ser uma coisa que poderá mais algum tempo posteriormente e posteriormente se calhar daqui a mais algum tempo possivelmente poderá começar a abrir o Estado para 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 trabalho para as pessoas começarem a trabalhar para a economia começar a fluir temos depois zonas como é o caso do Indiana do Texas do Texas do Indiana do Michigan do Indiana do Texas e da Virginia se não estou em erro que isto conforme a notícia que vim aqui a falar que tem protestantes e está pronto temos aqui a ver Minnesota Michigan e Virginia agora falando bem Minnesota Michigan e Virginia que vem impedir para que para que pronto possam pôr a economia a funcionar outra vez porque as pessoas estão a passar mal estão a passar necessidades pronto isto não tem não vão morrer do vírus vão morrer da fome não é só que a questão em vez de termos aqui um governo que deveria estar a ajudar os estados a ajudar o povo de forma a que esta situação se pudesse conter não estamos a ter um governo liderado por merdas não é um gajo só diz merda que está a pressionar ainda mais os governadores de forma a que eles possam abrir a economia sem sequer se ter tratado da questão da saúde sendo logo os estados unidos neste momento o país em pior situação do mundo e passando agora a partir André temos aqui esta situação dos estados unidos que são governados por um homem tal e qual como é o caso pronto Bolsonaro não é ou neste caso calhar o Brasil que é governado por um Trump já que o Bolsonaro veio a seguir mas a verdade seja dita metam os dois dentro do saco e atirem para a reciclagem talvez venha de ali uma coisa melhor não é ou é o que é dizer isto sem querer ofender-te as dificuldades é gente que crampia uma besta pronto não é que hipótese não vale a pena um gajo andar aqui com andar para trás e para a frente vamos chamar a coisa de nós o gajo é um gajo é uma personagem que se gosta de ouvir falar ou gosta de ouvir-se a si próprio falar se por um lado eu percebo que ele vem a apoiar e vem a dizer sim vocês vão para a rua eu percebo eu li isso acho que é que eu li isso agora enquanto estavas a falar fiz aqui uma reflexão mental os Estados Unidos não têm sistema nacional de saúde pois é um pai bem só com seguros de vida para teres seguros de saúde para teres acesso de saúde exatamente ora bem essa malta essa malta se tiver que ir a um hospital que tem que pagar e não sei o que se é caos está escuro e não sei o que quase por dizer um seguro de vida eu estou um pouco de cagando eu cedo isso eu compreendo esse manifestante com um passo opa estou quase sem não sei o que tenho o meu seguro de vida tenho não sei o que opa deixem-me trabalhar se vai acontecer alguma coisa eu tenho seguro de vida tenho alguma salvaguarda tenho seguro de saúde tenho alguma agora para outra perceba quando tens um presidente que apela ao protesto normalmente é ao contrário exatamente normalmente normalmente a apolar as situações não os cagos não vocês vão para a rua passam barulho tem que ser eu nunca que acabar com vocês que vão trabalhar vocês precisam trabalhar não dizem não dizem trabalhar dá saúde exato exato seguindo essa seguindo essa lógica acho que neste caso mas acho que neste caso não e fazendo um paralelismo com isto trabalhado à saúde é-se-me a mim que o Trump tem trabalhado muito o gajo da saúde mental dele também não está muito bom pois está em decay autêntico é inadmissível a uma potência mundial como é o caso dos Estados Unidos uma potência mundial isto é uma cena de populismo isto é populismo nós podemos conhecer que as eleições são em outubro já fazem a sua propaganda não é? deixa-me ficar bonito porque esta malta vai se lembrar o Donald Trump e aquele presidente veio fazer pressão aos governadores lá de onde moro para abrir a economia para se esquecer da saúde e abrir a economia mas não tem jeito nenhum muito sinceramente a gente perde um bocado de tempo a falar nestas bestas que não houve o nome bestas se não me engano acho que também ele demitiu o secretário ou o ministro da saúde ou alguma coisa era o foi o secretário foi exatamente também essa notícia veio que ele era agora peço desculpa não me recordar do nome do senhor mas ele era o secretário para esta situação de crise digamos que era o secretário da crise do vírus pronto e que pronto acabou demitindo porque o homem dizia às pessoas não vocês têm que ficar em casa porque o homem era médico não é e tal e o Trump não concorda com isso porque está claro pronto isto é aquela velha ideia isto é aquela velha ideia dos se não estás comigo estás contra mim pronto infelizmente nos Estados Unidos são muita gente tem a ser mundial são muitas pessoas e muitas pessoas vão sofrer com isto também a maior parte deles de uma forma genérica no que concerna a política e com o seu político são burros são burros compreendo que eles estavam entre a espada e a parede ou decidir vamos pôr Hillary Clinton ou vamos pôr Donald Trump opa venham diabos mas eu penso nesta situação se calhar Hillary Clinton tinha feito algo melhor ou pelo menos não estava a ter esta atitude muito tão má e quanto a isso só de lamentar a gente vê as notícias em Nova Iorque mortes atrás de mortes todos os dias os hospitais não têm capacidade morgos não têm capacidade de saber as agências funerárias não têm capacidade para lidar com aquilo e pelo instante uma merda de um presidente que diz em vez de apelar ao comportamento de em vez a isto de vez de apelar ao comportamento do confinamento social distanciamento social fiquem cá saiam de casa só para quando precisam não apela para que as pessoas venham que façam protestos e não sejam de que como um protesto ah um amigo tu podes ter tu és governador de um estado nos Estados Unidos num estado qualquer que foste eleito democraticamente as pessoas colocaram-te lá se nós concordamos com a metodologia com o método donto ou não isso é outra conversa mas segundo o pigma deles por si eleito democraticamente ah tu podes ter o estado inteiro é vir para a rua protestar e não sei o que pegas na polícia e pegas nas forças de autoridade e mandas para a rua e aquelas pessoas têm que ir têm que ir todos os gás têm o poder de fazer uma coisa chamada lei marcial ninguém entra ninguém sai tudo parando de casa acabou foi o que aconteceu a Nova Orleans com o Catrina sim isto ao outro é legal não foi num país todo foi só naquele estado pronto qual é o problema não cumpres bem vais ter que cumprir a mal porque isto é uma questão de saúde pública já agora para agarrar no Trump agarrar no Trump agarrar no imagina que encontras um gato que foi morto que foi atropelado na rua está morto com o Trump à frente agarras no gato e vais bater no Trump com o gato até o gato mear enquanto que o gato não mear está sempre para o pán é para ver se o gajo tem alguma coisa porque há coisas que não me fazem sentido um dos países mais desenvolvidos do mundo uma das maiores potências do mundo ter uma besta ter uma besta que toma uma atitude que vai contra tudo aquilo que é a lógica e o raciocínio normal todos era um raciocínio cognitivo pois os silogismos sejam todos creitinhos o silogismo aristotélico é aquilo que nós chamamos de base se eu lembro de um dar isto no décimo ano o silogismo aristotélico que é é verdadeiro é valvo e verdadeiro o valvo mas é falso e pronto que era a senha de compulsão do silogismo este senhor faz tudo exatamente o contrário é que aquilo não acerta aquilo é só bolas opostas já não chegam a terem a crise agora terem a crise que se tem agora que é um país muito grande muito lento e que só vai ter tendência a alongar e caso se eles não tomarem outras precauções como todo o mundo tomou as precauções e tal para combater isto o gajo está a fazer o contrário como só bastasse isso vai demorar muito mais tempo a recuperar e agora já vou puxar aqui a dica da outra notícia que vais pôr a seguir que é o homem decide cortar os fundos da Organização Mundial de Saúde exatamente e vamos a... porque a Organização Mundial de Saúde porque a Organização Mundial de Saúde o que é que fez? fez uma má gestão da pandemia senhor Donald o que você está a fazer? você acha que está a fazer uma boa gestão da pandemia dentro dos Estados Unidos? pois exato calhar também cortavam os fundos eu que fosse os Estados Unidos eu acho que os Estados Unidos os Estados Unidos os Estados Unidos os Estados Unidos e também cortavam os fundos mas cortavam mesmo que era tipo um amigo rua rua tu não estás em condições não estás em condições não estás em condições de governar um país então tu cortas os fundos da Organização Mundial de Saúde por má gestão da pandemia e o que é que tu fazes dentro do teu próprio país? fazes exatamente o mesmo exatamente o que é? toda a gente já sabe para mitigar a situação tem que ser tomadas medidas de emergência e essas medidas de emergência passam por confinamento distanciamento social proteção pessoal e não sei o que tem a ver com as marcas ou não sei o que essas coisas todas o confinamento social tem a ver mas caro não há muitas empresas que têm que parar logo no princípio o que é peixe tem que ar logo a fazer com que o número de dados disto será cada vez menor exato não, isto continua a aumentar e é o que ele está a fazer ou seja ele está a apontar o dedo a Organização Mundial de Saúde fez uma má gestão da pandemia ele cortou os fundos e ele faz exatamente o mesmo nos Estados Unidos ele gera mal ele está a fazer uma má gestão desta pandemia este corte que ele faz aos fundos vai-se refletir daqui a um mês ou dois quando a Organização Mundial de Saúde precisar de ir ajudar os países africanos os países mais pobres estão lá ninguém quer saber esses fundos assim vão fazer falta e aparentemente ninguém pode dizer nada por isso agora vamos bater palmas fora e única para os americanos decidiram votar no democrata que é só o estúbido democrata não desculpa o republicano que é só o estúbido um gajo alto conservador que é só o estúbido é que é só o estúbido ele está a cavar ele está a cavar a campa dos americanos ele está a cavar e se ele acha que assim é que está certo os lobbies os lobbies que ele apoia está familiarizado com a força lamento porque como eu já disse várias vezes não desejo a morte a ninguém como óbvio nem mal estar em nenhum país depois isto no final basta refletir nas pessoas e ninguém vai querer saber se foi o país A o país B ou o país C teve mais mortos e vai querer saber é que no final vais lembrar onde eu tive a ler aqui há dias o número de mortos da gripe espanhola no início do no início do século XXI não século XXI estima-se que tenha chegado a 130 milhões de mortos como tu vejo estima-se que chegou a 30 milhões de vítimas mortas da gripe espanhola não está aqui especificado até qual foi o país que teve mais ou menos o que importa é o número de vidas que vão se perder os governantes destes países não tomam as medidas certas tendo em vista aquilo que o povo foi aquilo que ele elegeu para lá para os colocar lá não vai querer saber a história não vai falar que os Estados Unidos tiveram mais maior número de mortos ou de vítimas do que o coronavírus do que a Espanha de Itália ou de qualquer país diz aí isto no final de tudo vai-se trazer uma forma global vamos dizer ouvir uma tona não sei quantos milhões de pessoas agora ou a tecnologia que nós temos usado antes na medicina não sei o que se podíamos ter podemos registro numas podemos mas não é importante de merda que aí ano está tão preocupado com os números e com as contas ao final de um ano é a economia mundial é a economia mundial a economia do planeta Terra está a competir diretamente com a economia de Marte só pode só pode é a economia uma coisa que afeta todos uma coisa que afeta todos afeta todos sem exceção vem dizer é a economia agora vamos pôr os números em primeiro lugar e pôr as pessoas se os números estiverem por rincos toda a gente olha para as pessoas opa não faz sentido vai meter um par de batismo nesse tempo e vai lá vender vai lá vender mais prédios e mais apartamentos não sei o que quero o real estate quero o business dele quero o negócio dele vai para aí que ele liga que tem jeito aparentemente mas isto mais uma vez deixa-me só reforçar isto isto mais uma vez isto que eu relevo principalmente nos Estados Unidos os presidentes que tu lá tens é o reflexo da população que tu tens sim é o reflexo da população por isso aí não há hipótese nenhuma toda a gente sabia como que o Donald Trump era toda a gente sabia que a Hillary Clinton era foi menos mal ter posto lá o Donald Trump não sei se concordo ou não nesta situação que é da pandemia eu acredito que a Hillary Clinton estaria neste momento a tomar outras medidas sim sim estaria neste momento a tomar outras medidas agora se isso tem a ver contra todas que nem me vou alongar mas só demonstra que na hora da verdade e do aperto o presidente o povo dos Estados Unidos da América decidiu exigir que o Donald Trump no momento do aperto tinha um senhor que não sabe lidar com este tipo de situação por isso temos pena o povo americano devia ter pensado um bocadinho eu espero que eles próprios vão contra as indicações que a grande massa do povo dos Estados Unidos da América vai contra este comportamento do Donald Trump e que se revém as indicações da grande mundial deixo para eles a mesma mensagem deixo para o povo brasileiro e dá para o povo Muito bem realmente para esta situação fizeste logo a passagem bem no que toca a corte dos fundos vai ser uma situação que quando o vírus chegar à África e atacar e já está a atacar mas ainda de uma forma mais suave digamos assim alguns países já com algumas mortes mas se assombrador quando a situação atingir alguns países em situações mais complicadas como temos o caso da Somália por exemplo o caso do Sudão que já lá entrou o vírus ainda na semana passada falamos da situação da Inásia na situação do Iémen quando esta situação agora pegar em alguns países com menos condições financeiras e de segurança como é o caso da República Centro-Africana por exemplo quando começarem a chegar a situação poderá poderá se tornar muito grave e esperemos que este corte de fundos da parte dos Estados Unidos não venha a criar uma situação em escalada pandémica muito maior do que aquela que já está a ser e que ainda se está a prever que ainda possa vir a haver mais recaídas digamos assim mais vagas da pandemia no futuro enquanto a situação não está não for tratada como deve ser vamos esperar para ver continuando e realmente isto está tudo interligado o que vamos aqui falar porque agora vamos falar sobre a China a China que isto agora citando uma notícia da Euronews que a China que a China nega ter havido ter escondido as partas mortes por Covid-19 de Wuhan depois da mesma zona ter tido uma subida de quase 50% agora vejam Wuhan que abriu o comércio ainda recentemente para pronto já abriu o comércio recentemente agora estava aqui a perder um bocado no raciocínio e de um momento para o outro a situação que ainda estava ali meio a conter-se de um momento para o outro temos uma subida em escalada de uma forma brutal que realmente pronto já muitas coisas ainda estão aqui a compor-se mais ou menos o que acontece aqui é que há algumas teorias conspiracionistas que falam que o governo o governo chinês terá escondido parte dos números da tragédia de Wuhan o que teria lógico muito honestamente porque se foi o epicentro como é que há países como a Itália estão a morrer mais de meio epicentro que morreram tipo metade das pessoas e falam-se que terá sido uma terá escondido quase 50% no que toca ao número de mortes número de mortes que se fala que tenha sido por volta de 3.300 mortes a mais do que aquilo que tem sido falado o que faria um número total neste momento de 3.869 mortes juntando este número fazendo o número o número de mortes na China no total do país de 4.632 até o dia 17 de abril que foi o dia que fizeram a estimativa portanto Sr. André realmente podemos estar aqui a entrar em teorias da conspiração não é podemos estar aqui a dizer muita coisa mas a verdade é esta toda a gente tem vindo a falar e muito bem e muitos pontos noticiosos que é estranho tendo a China sido neste caso Wuhan ter sido o epicentro deste vírus e ter tido tão poucas casualidades ou quase como o vírus nunca tivesse acontecido não vamos dizer que nunca tivesse acontecido mas tivesse sido algo tão ligeiro tão ligeiro que melhor dizendo a Europa é que está a sofrer mas naquele ponto em específico da China não tivesse acontecido nada a verdade é uma coisa a dizer obviamente o governo chinês não ia dizer que nós abafamos aqui a coisa e não fomos honestos obviamente não é lógico eu acho muito estranho ter havido um lado ainda bem que foram poucas menores continuam a ser poucas menores uma cidade que acho tem 11 milhões de habitantes uma província que tem 11 milhões de habitantes onde a coisa começou ter um número tão baixo de mortes e fatalidades de forma genérica mesmo de fatalidades não morres na senhora porque eu gosto muito de dizer isto de separar são as mortes quando eu digo eu separo porque na minha vida aqueles que são as fatalidades do coronavírus aqueles que morreram só por causa do coronavírus e os outros claro eu acredito naquele número deve haver muita gente que está lá que não morreu por causa do coronavírus não doenças associadas mas não é isso pronto continuo a achar sempre que não é sempre acho que é estranho que fosse tão poucos casos e fatalidades devido ao coronavírus na zona principalmente e obviamente que o governo chinês não ia dizer não não afinal nós nós encobrimos isto tudo e não sei o que ah não nada é não iam fazer isso não é o governo chinês não dá a mão a balmatória para acabar de acreditar nem o governo está claro agora teres forma de provar que os mediram é que não tem o grande problema mesmo embora nós vamos empachar o suspeito e vamos todos acreditar que sim acho que de uma forma genérica acho que toda a gente sabe que o governo chinês mentiu um número mentiu principalmente que não vai dizer que a pandemia está controlada olha lá a pandemia não porque o surto do vírus estava controlado hoje vai ser tornada uma pandemia pandemia quer dizer espalhou por todos os contextos à exceção da Antártida por isso aqui é pandemia e por isso não há nada a dizer em relação a esse assunto isso é uma coisa isso vão ser coisas que nós vamos falar depois quando isto tudo acabar vai haver investigações e vai haver não sei e blá 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 e aí sim chegar a essa altura vai chegar a essa altura é que vamos perder e mesmo assim referindo à Antártida é mais ou menos referindo à Antártida não temos a certeza se não poderá ter infectado para aí um pinguim ou dois e isto desculpa não estou a dizer e em relação à Antártida à Antártida neste caso não sabemos se não poderá ter chegado logo virem infectar um pinguim ou dois ah não uma orca uma foca pronto vai lá mas é um pinguim não pinguim pense não mas é mas é sempre chato é sempre chato e depois depois há coisas que caem na fogueira agora como não é que ainda não ainda foi verificar a veracidade disto mas quem está aqui a citar este senhor também parece um bocado estranho porque não sei se é verdade mentira que é um ministro francês um nobel da medicina francês que já veio deitar mais umas achas à fogueira a dizer que o vírus foi mesmo feito em leitório que eu não acredito que tenha sido algo natural que diz que é só uma história da coroxinha que não é a fazer por isso não podes ver aqui no meu velo está aqui no meu velo que nunca mais acaba é que este senhor foi premiado pela descoberta do HIV em 2008 eu acho assim muito estranho por isso que eu estou a dizer não sei se isto é fake news mesmo mas eu tropecei nesta notícia também no recorde no jornal o recorde para saber porquê mas acho que é recorde do Brasil é isso o R7 por isso não sei se a verdade é mentira mas como tu podes perceber pois vão aparecer nestas personagens isto é-se verdade e aparecem nestas personagens numa rola que os começam a pensar porque dizem que aquilo foi uma coisa natural não é? é ser verdade é ser verdade este prêmio novel da medicina veio tenho a dizer foi feito em um laboratório pois já começa a colocar em questão que há credibilidade chinesa no meio deste povo por isso a omissão a omissão do número real do número real de mortos e pessoas contaminadas não sei o que eu acredito em Wuhan principalmente que é o epicentro não acredito que seja aquele número que eles estão a passar acho que aquilo é uma forma para manter a China é uma imagem para o mercado externo de dizer aqui na China está tudo bem não há aqui grande problema está tudo progredado mas pronto eu nunca fui a favor de ditaduras das minhas reservas para uma investigação de futuro deve haver autoridades competentes a nível mundial para fazer investigações nestes contextos como existe aquela quando foi feita a investigação afinal tem vazão do Iraque que faz as armas maciças aqui a fora começa a haver alguma autoridade internacional também designada para poder fazer uma investigação que vão chegar a salver ou não fazer dividendos a ser provado que a China omitiu não o importante e crucial para abrandar isto porque assim mesmo que eu assuma que tenha sido feita em laboratório e por alguma razão o bicho escapou do laboratório ou por mão criminosa não importa tudo em um governo em vez que aquilo comece a alentar tu tens que abrir o jogo ao mundo inteiro e dizer opa vocês se preparem porque aconteceu um incidente aqui exatamente porque mais tarde a mentira vem ao de cima e mais tarde vai saber se aquilo foi feito em um laboratório se foi colocado cá fora de propósito ou não e vamos vir a saber se a China omitiu ou não ou seja quanto mais tarde os adiarem isto pior vai ser as repercussões para eles mas eles são chineses eles se entendem eles se entendem eles comam um arroz e não sei não é assim a verdade é essa porque sinceramente uma pessoa já começa a ficar farta acho que fica amarelo isto acho que já começa a ficar amarelo realmente esta situação começa a ser pronto é deixar claro que a China foi eu que disse claro que a China não vem mesmo que tenha omitido nunca vão chegar à frente admitindo que omitiram ou que mentiram mesmo mentir fazer uma omissão de amarelo omitir não é anima exatamente omitir não é crime mentir mentir o que é que é e há aqui uma coisa que é há uma parte há um ponto em que nós conseguimos perceber que eles mentiram não omitiram mentiram exatamente eles mentiram por isso agora vamos ver quem é que vai comer arroz ao final moço pois realmente isto é uma situação que começa a ser começa a ser complicada e estamos a ter muitos conspirações há até haver muita teoria da conspiração muito conspiração a abordar a situação de uma forma mais intensa vista a possibilidade de ter sido um vírus criado em laboratório e depois temos estes regimes fechados que não querem abrir o jogo e preferem estar a mentir às pessoas neste caso e a mentir ao mundo e quando a situação se altera da forma que é e depois nem sequer em vez de estarem a pagar por os seus erros ainda estou a ganhar com isto porque eles é que estão a fabricar o material todo portanto nem sequer está a haver essa situação nós nem sequer estamos a ter a chegar ao ponto nem sequer conseguimos chegar ao ponto de criar sanções a este país porque é o que depois criar sanções para cortar com a situação e com a questão financeira não ainda estamos a ajudá-los em muita coisa porque eles é que criam o problema e eles é que ainda estão a educar com isto realmente mas só o tempo é que nos poderá dizer como é que esta situação se vai vai terminar e a verdade virá lá de cima pelo menos é isso que esperamos bem para terminarmos o nosso programa de hoje vamos passar aqui diz-liz claro essa tua última ideia isso também não há assim para alinear sinceramente eu não vejo o que é que a China ganha o que é que a China ganha ao fazer isto isto está sempre dos lados da moeda mas não nos podemos esquecer que a China estava aquela teoria da conspiração nós não nos podemos esquecer que a China estava com uma situação em que a moeda estava a cair e estavam a perder a capacidade de compra cá fora sim mas depois o que é que vai acontecer mas tenham feito isto não está a curto prazo eventualmente na cabeça destas teorias da conspiração fazia sentido depois vão-se aprovar e depois as pessoas deixam-me ir lá comprar à China mesmo vai dar tudo ao mesmo por isso não sei até que ponto é que essa da conspiração agora o que eu acho e se me perguntarem muito sinceramente eu acho que foi feito em laboratório foi um era um estilo que estavam a fazer e fazer coisa mal a mim parece também sou da sua opinião e a diplomacia cínica cínica com S chinesa a diplomacia decidiu omitir isto para não dar a cara de dizer que nós cometemos num erro gigante e estão a tentar controlar por isso é que os laboratórios deles estão a tentar desenvolver ao máximo uma cura o mais rápido possível não sei o que estão-se a disponibilizar e aumentar a visão de tudo o que é material seja necessário para as cidades por isso eu acho que a coisa aqui foi nós não queremos admitir um erro criamos uma pandemia sem querer claro que as pessoas vão ter proporções mas eu acredito que tenha sido de forma deliberada se fosse de uma forma deliberada portanto nunca irias libertar isto dentro do teu próprio país pois exato não faria sentido libertar isto dentro do teu próprio país libertava de lá fora normalmente iria ao outro exatamente acho que e fazia-se isso quando já tivesse a vacina quando já tivesse subido por isso não acredito que seja mesmo a teoria da conspitação de recuperar a economia toda agora que eu acredito que isto vai ajudar a economia deles no ver-me contra e eles passarem uma coisa que é má mostraram qualquer coisa que é o outro exato exato pronto mas é como está a dizer vamos só agora só o tempo poderá dizer o que é que esta situação vai dar e vamos ver o que é que o futuro nos vai trazer no que toca esta questão do vírus e a questão não só da questão do vírus mas a questão no que toca a China e no que toca todas as situações que foram aqui mencionadas bom para terminarmos o programa de hoje vamos só ali passar pela vamos lá de um saltinha palestino se nos deixarem lá entrar porque é que é difícil de entrar como tudo mas vamos então aqui abrir mais uma vez a nossa fonte algezer algezer.com que dentro da palestina estão a ser feitos pedidos digamos assim estão a ser feitos como abordar estão a ser feitos pedidos estão a ser feitos estão a ser feitos apelos pronto neste caso era este que eu queria era o termo está a falar o que eu queria dizer para que mais ou menos por volta de 700 prisioneiros palestinianos possam ser libertados por Israel de volta pronto de volta à palestina de forma a que eles não morram dentro da cadeia de forma a que eles possam possam voltar pronto à sua terra e tentar digamos entre aspas fazer um tratamento visto e porque entre aspas aqui entre aspas porque a situação da palestina todos nós sabemos como é que é a palestina que é um eu chamo um estado ocupado neste caso eu continuo a achar que Israel é que é um estado ocupado a palestina porque antes de Israel havia a palestina e pequenos digamos pequenas zonas pequenos situações considerados os israelis portanto que Israel como nação é uma nação muito jovem ainda 70 anos não não é nada assim do outro mundo e a verdade é que o tempo e que as guerras que foram a haver e também com todos os interesses financeiros principalmente de grandes países de países como a de capacidade financeira como é o caso dos Estados Unidos que têm feito ainda hoje fazem um grande apoio por Israel não é? por todos os acordos que as têm mas a verdade é que está a haver alguns grupos que estão a pedir a Israel que possam fazer a soltura não é? que possam libertar estes presos estes presos palestinais de forma que os possam voltar possam voltar pronto sequer possam voltar à sua terra não é? e de forma que possam fazer a sua recuperação lá digamos assim ora claro que isto aqui tem muito se lhe diga porque temos aqui uma situação em que quando falamos de alguém a ser solto não é? principalmente assim da cadeia temos que ver aqui a situação de que as pessoas estão doentes e sendo e sendo a situação sendo a situação aquilo que é na Palestina não é? e com os cuidados de saúde são são muito poucos não é? é assim temos aqui companhias digamos assim não organizações não governamentais como é o caso da Organização Mundial de Saúde e também da Cruz Vermelha Internacional que estão a querer pedir para que possam soltar todos estes todos estes palestinianos que estão presos que como estávamos a falar principalmente estes 700 que estão doentes e que ao todo são 5 mil que estão palestinianos que estão presos em cadeias em cadeias israelitas portanto André esta situação com Caneco isto quase nem dá bem para abordar esta situação muito bem porque realmente por um lado temos a Cruz Vermelha Internacional e temos a Organização Mundial de Saúde a pedir a apelar para que deixem estes palestinianos saírem porque verdade seja muitos deles foram presos de forma chamemos de irregular vista a situação dos conflitos consistentes que existem entre Israel e Palestina principalmente ali da zona da faixa de Gaza só que por outro lado temos a situação de que temos estes 700 estão doentes voltando para a Palestina provavelmente vão infectar todos os outros poderão infectar todos os outros estamos a falar de algumas principalmente no que toca a faixa de Gaza que eles não têm condições eles praticamente nem têm saúde que se eles não têm um hospital não têm nada que possam tratar estas pessoas como devem ser o que é que podemos pegar aqui uma jogada política para poder ficar bonito o que é que a gente pode abordar aqui é única e justamente uma jogada política eu a minha abordagem e isso era uma coisa que eu eles são presidente as pessoas estes em Israel são naquele momento um problema de Israel pronto são um problema de Israel acabou a conversa não importa se é da Palestina se é israelita se é do qualquer está em Israel fui preso em Israel está a cumprir pena em Israel é um problema israelita ora eu compreendo quando se pediu para a cobertação de recursos as pessoas vivem ali todas eu compreendo isso tudo vivem num espaço muito pequeno e estão ao resto dentro o problema é que o espaço para os guardas que não estão presos mas trabalham lá mas agora neste caso específico de Israel acho que é só uma jogada política tu vais mandar 500 para trás tu estás enfatado está a fazer pena mas agora até vamos suspender a tua pena estás enfatado vai-te embora para o teu país não faz mentir agora por outro lado o governo israelita que não pode é que não pode as pedidas de suas responsabilidades tem prisioneiros nas suas instalações nas prisões sem prisioneiros enfatados com o coronavírus o governo israelita cuidado deles eles são um problema israelita as pessoas estariam a cumprir pena na Paulina não era por isso parem com a história da jogada de polícia quem não é só a atenção a Cruz Vermelha a Organização Mundial devia ter só a atenção e tentar verificar se o governo israelita está a cuidar destas pessoas destes recursos estão enfatados é só isso não é pedir para o libertário não sei o que porque o problema da faixa de Gaza nunca vai acabar Israel palestino nunca vai acabar uma coisa que eu sei do Jordânio por isso a ser absorvido por Israel mas pronto não importa mas este sim as pessoas não abrem mão da faixa de Gaza e Israel quer abrir mão daquilo então eles vão andar sem tabulha o resto da vida não vale a pena tentar transmitir isso é um problema de saúde para o político Israel não vai libertar os prisioneiros dos brasileiros pelos filianos só porque eles estão doentes muito provavelmente não vão descorrer lá mas não vão ser que está a ferir da saúde lá é triste é claro a Organização Mundial dos Vermelhos está preocupada sem saber se o governo israelita está a fazer o que é possível para manter os recursos em bom estado de saúde por caso contrário teria que suspender a suspensa da suspensa deles e mandá-los para a Palestina porque em última instância ia estar a querer dizer opa o crime que vocês cometeram não foi assim tão grave por isso é que nós estamos a libertar vocês estão doentes então estão presos porquê foi um crime grave ou não foi ou seja porque é que eles estão presos a cometer um crime então estás a libertá-lo agora e mandá-lo para o país porque tens algum protocolo para a Palestina nem que ele vai cumprir vai cumprir o resto da pena lá isto a meu ver é só uma jogada política mas vale o que vale e eu penso que isso não vai ir ao lado eu penso que Israel vai continuar não vai ceder porque Israel não tem por tendência historicamente ceder a pressões não tem por tendência porque simplesmente não tem pressões a cabeça não fazemos isto que vamos fazer e acabou e então o que me parece é que eles não vão ceder a pressões vão continuar vão vir lá as pessoas falando os recursos cabe às autoridades internacionais que possam fiscalizar para saber se as internacionais nacionais também para saber se todos os prisioneiros incluindo palianos ou não todos os prisioneiros que estão enfatados com o Covid-19 ou têm o seguimento de tratamento necessário a questão aqui eu acho que é importante verificar aqui é que a questão israelo-palestiniana nunca se vem agora referir-se na questão da Cisjordânia a questão da Cisjordânia agora Israel também já não já principalmente com o atual governo já não se chega muito à frente porque eles também têm realmente o Netanyahu nesse ponto também não é tão burro como isso também tem medo da Jordânia porque os próprios jordanos e o seu não sei se é um sheik ou um imã assim pronto o governo deles digamos assim já disse que não vai não vai não vai abrir mão daquela zona que tem a ver com a montanha agora peço imensa desculpa não estou a recordar o nome mas tem a ver ali com uma zona montanhosa que está faz ali basicamente a divisão da fronteira entre Israel Israel e Jordânia Israel basicamente Palestina e Jordânia só que como é uma zona ocupada fomos conhecer a que é basicamente Israel e que neste caso que Israel já reclama há muitos anos a dizer que era aquela zona que aquela zona é dentro a Jordânia já disse vocês metem aqui o bedelho e nós acabamos a entrar com o vosso país dentro e realmente há aqui estes conflitos e depois a questão da Palestina que ainda hoje continua a não ser bem orientada e provavelmente nunca vai ser porque ainda agora como referi antes toda esta guerra a questão dos judeus que já já havia no país o terem feito a Palestina uma zona de digamos quase tipo campo de concentração no sentido em que havia comunidades minoritárias visto que a Palestina é um piso árabe havia comunidades minoritárias de um momento para o outro digamos que uma jogada de grandes potências financeiras de grandes países de potência financeira acabaram concentrando ali as pessoas de uma forma podemos dizer quase ilegal não é? porque foi um país que acabou sendo ocupado depois que as várias guerras que foi a venda e neste momento temos uma situação em que a Palestina eles estão a tentar acabar com a Palestina de forma que não haja mais Palestina ou seja só Israel e acabou pronto de uma forma que e todos nós sabemos que muitos dos israelitas dos palestinos estão presos em cadeias israelitas estão presos de forma ilegal porque eles basicamente tentaram muitos deles estão nas fronteiras a lutar pela independência dos seus territórios e toda a gente sabe que há muitas situações em que o exército o próprio exército israelito vai para dentro do território para dentro do território palestiniano efetuar prender as pessoas lá dentro e puxá-los para Israel portanto há muita violação de tratados internacionais e a situação continua da maneira que está e portanto claro que agora com esta questão do vírus ter entrado dentro das cadastras de vários palestinianos doentes o que é que nós podemos esperar claro lá voltamos nós à questão aqui da teoria da conspiração a meu ver estamos a ver aqui uma situação em que os israelitos vão deixar-los morrer vão deixar-los morrer eles não vão ter acesso à saúde terem da cabeça ah eu não vão tratá-los não 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 são 700 agora eles são 5000 ao todo eles vão ficar todos num canto vai-se fazer ali tal e qual como fazendo aqui uma comparação um bocado triste mas que é real tal e qual como Hitler fazia com os deus no que toca as câmaras de gás juntávamos ali para os matar e vão fazer o mesmo com os palestinianos eu sei que isto é teoria da conspiração mas é o que nós podemos esperar aqui portanto não venha cá com os vermelha internacional não venha cá com a Organização Mundial de Saúde dizer apelar porque assim a não ser que haja alguém um país ou um grupo uma NATO uma ONU que vai entrar dentro de Israel com tropas com capacetes azuis para tentar resolver a situação e tentar dar ali um ponto final da situação e acabou todos nós sabemos que isto eles vão morrer por isso simplesmente eles vão morrer e da maneira triste que vão morrer não sei se queres adicionar mais alguma coisa a esta questão não esta questão parece que não porque parece que não é isso é mesmo esperar para ver a solução é ou Israel morrer ou Israel dá um passo de presença a dizer não isso que é problema nós vamos tratar e vamos tratar eu pedi isso rapaz tem que haver alguém a fiscalizar porque eu penso que libertá-los não faz sentido claro libertá-los não faz sentido porque estar a libertar estar a libertar é dizer que eles não cometeram crime claro eventualmente o que o Israel faz arranjaram uma prisão só para eles pois exato não vai fazer eu acho a solução lógica isto tem um impacto internacional Israel também não vai querer entrar por aí eu compreendo aquilo que estava a deixar-los não ver eu penso ele provavelmente vai fazer o contrário vai lhes dar o treta mínimo necessário e depois após as pessoas falecerem hoje não mas pela imagem de não acho muito lógico mas também não acho muito porque a hora que a Mundial de Súdio e a Nato não descobriam que os primeiros virem logo para Israel tocar neste ponto porque eu eu confronto a Palestina Israel juntando ali a faixa de uma zona muito volátil haveram logo por o dedo ali naquela zona específica e ali há o problema tens prisões uma prisão que é suposto levar mil tem três e quatro mil não ouves ninguém falar disso as prisões no Brasil são exatamente iguais ninguém diz mas ali para Israel também já é importante é que é bom criar aqui um ponto de paz que fica um pouco a Organização Mundial de Súdio já tinha dito que era para provermos não terem atenção às cadeias pode-se propagar muito rápido como na segunda controlada o IPT já tinham dito isso para aí há um mês atrás acho que era completamente necessário vir agora a falar nisto isto para mim sim é uma coisa altamente política só onde isto levante para tentar de certa forma criar ali um passar-fogo durante este momento da pandemia e dizer oh pá deixa eu falar da Palestina deixem-nos ir para casa cada um vai tratar a coisa assim oh pá é assim a mim acho que é isso que eles querem fazer mas pronto grande Luís claro vamos ver eles é que sabem vamos ver o que é que isto vai dar se é uma situação que tem que é o que é e só esperando para ver vamos ver o que é que esta semana nos vai trazer e muitos dos temas que abordámos hoje vamos ver o que é que esta próxima semana nos vai trazer e nós vamos estar aqui para a semana uma vez mais a comentar sobre isto e a falar sobre estas questões e certamente a tentar trazer as melhores as melhores informações possíveis conforme as notícias que temos e também trazer fazer sempre aqui um comentário sério e honesto em tudo aquilo sobre aquilo que vemos e dizer as coisas porque aqui é exatamente isto este programa vai tratar as coisas de forma crua honesta e sem rodeios que muitas vezes é o problema é que as pessoas estão aqui com rodeios como vemos na mídia mainstream e é exatamente aquilo que nós tratamos a fazer aqui é cortar com os rodeios e abordar as coisas como têm de ser abordadas pronto e dito isto chegamos ao fim do nosso programa de hoje uma vez mais agradecer ao Sr. André que falou connosco a partir do do Funchal Sr. André muito obrigado por ter participado comigo neste programa de hoje o meu nome é Nacional Maida pessoal uma vez mais pedimos cuidem-se tomem os cuidados necessários respeitem as regras de forma que possamos todos juntos lidar com esta situação do vírus o mais rápido possível possamos todos voltar à normalidade portanto tomem cuidado e a gente espera-vos ver aqui na próxima semana muito obrigado e até para a semana Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL